ALEIXO FM Eu já desconfiava que fosses, mas agora fiquei com certeza. Essa vossa lábia ia ir toda para a cadeia. Para a cadeia? Mas estás bom de cabeça. Cheio! Era apenas suspensa. Não sou nenhum selvagem. Só em um preço se reincidissem. E tu Renato? Essas férias? Oh, eu não curto muito falar dessas cenas. Não sou desses que parece que gosta de ser mar. Tipo, com as cenas que faz e não faz. Mas os sítios que foi e que não foi... Cheio tu também. Mas achas que falar sobre não falar das férias é melhor? Olha que não é. Pena suspensa para ti também. Fogo. Bem, com o programa tempo parado, lembrei de fazer um teste. Um teste sobre o quê? Sobre o tempo em que não houve o ALEIX FM. Lá por não ter vivido o programa, não quer dizer que vocês não tivessem que fazer o vosso trabalho de casa. E pensar em temas. E há. Tipo o TPC das férias grandes. Da escola. Mais ou menos. Isto é mais difícil. Não é só cópias. Pá, calma, mas isto é... Primeira pergunta. Quantos carros arderam naquele festival onde houve um fogo? No andanças. Perguntei quantos carros arderam. A tua resposta é andanças? Não. Só estava a esclarecer se era o caso desse festival. Quantos festivais conheces onde tenho ardido muitos carros? A questão não é essa. Estava só a esclarecer se... Está-se anulado. Por estar a temar com os examinadores. Ah, enfim. Renato, a mesma pergunta. Quantos carros arderam naquele fogo de festival das danças? Andanças. Andanças. Oh, sei lá, eu acerto. Sei que foram boé. Ok. Levas um certo como visto. A sério? Quantas isto como certo? Não é certo, urso. É certo como visto. Não foram quatrocentos e tal carros. Os carderam. Foram. E quatrocentos não é boé? Diz-me um contexto em que quatrocentos não seja boé. Quatrocentos vagos de arroz, por exemplo, não é boé? Não. Quantos vagos de arroz que tu me levou a uma tigela de arroz doce, por exemplo? Não sei. Mas se levar quatrocentos não é boé. Consegues garantir que uma tigela standard de arroz doce não fica a entornar se levar quatrocentos vagos de arroz? Garantir, garantir, não consigo, mas... Então cala-te. E não des exemplos de comida. Quando há fome, fico logo agressivo. Segunda pergunta. Hoje é fiado no Brasil. Porquê? A hipótese? Não. Tem alguma coisa a ver com o presidente fora a Tamer? Não, errado. Errado com visto? Não, só errado. Posso responder eu? É o dia da independência. Lol, isso é um filme com Will Smith. Saiu agora a dois. Não, por acaso até estava certo. Se não tiver, decido refilar um para examinadores. Aleixo FM. É Bruno Aleixo a falar no rádio. Aleixo FM. É Bruno Aleixo a falar no rádio. Bom dia. Bem-vindos ao Aleixo FM. Hoje está cá, Renato. Às vezes é preciso ser um de cada vez. Vocês dois cansam, palavra d'honra. É nós os dois, é. Apenho por tabela. Mas ok, tenho umas grandas costas, eu. Tens umas grandas costas e uma grande boca. O problema é esse. Ei, o que é que eu disse? Nada, não é o que tu dizes. É o que tu vais dizendo. Vamos, andando de assunto. O que é que tu trouxeste hoje para o comentário? Eu gostava de falar dos 70 anos do nascimento do cantor Freddie Mercury. Vocalista da banda The Queen. De certeza. Olha que para a semana começa um programa novo. Só sobre música. Ei, ao sério. Isso é boda louco. Em vez do Aleixo FM. Não. Há Aleixo FM na mesma. Este é outro dia. Queres vir fazer? Quero. Que dia é? Segunda-feira não me dá jeito. Que é assim pós fim de semana. Mas qualquer outro dia é na boa. Estava a pensar fazer. À segunda-feira. É. Pronto, ok. Venho na segunda-feira à mesma. Mas não vou estar ao mais alto nível. Avise já. Se quiseres ter o Renato ao mais alto nível, é só mudares para terça ou quinta. Estava aqui a pensar que falar do Freddie Mercury para a semana já não faz sentido. Já é muito, pois ele fazia 70 anos. Falamos daqui a 5 anos, quando forem os 75. Então queres o quê? Outra banda para segunda-feira? Ou pode ser música no geral, tipo enciclopédia? Oh, homem de Deus! Quero um tema para hoje! Ah! Começaram as Olimpíadas Paralímpicas do Rio de Janeiro. Bom tema! Mas vamos falar disso para a semana, pois terei acabado. Fazemos a resenha toda do evento. Nada está bem, Fuse. Quê? Quer que andas para a remoere? Nada. Olha, fala dos fogos. Queres falar dos fogos? Olha aqui esta história. Eu tenho dois armazéns. Um é para guardar melancia. Ou até para guardar foguetes e fogos de artifício. São os dois do mesmo tamanho. Não é que o armazém dos foguetes às vezes pega fogo. E o armazém da melancia, não? Nem sabia que tinhas dois armazéns. Nunca contas nada da tua vida pessoal e profissional. É uma história, burro! Por causa dos fogos! Oh! Era uma alegoria! Tipo uma metáfora! Oh! Não percebi nada. Aleixo FM É Bruno Aleixo a falar no rádio. Aleixo FM É Bruno Aleixo a falar no rádio. Bom dia e bem-vindos ao Leixo FM de hoje. Dois não. Nesta semana. Mas não é a mesma coisa? Não. Se dizesse que é dois parece que amanhã também dá. Isso é mentira. Pode ser processada e tiram tudo o que tu tens. Pronto, ok. Quer dizer, tu não tens nada. Será o meu carro da tua mãe? E aquele terreno ao teu pai com as vinhas? Sejam então bem-vindos ao Leixo FM desta semana. Mas se calhar é o que tu querias. Será-se as vinhas ao teu pai e não tinhas que ir ajudar nas vindimas? Cá para mim o teu plano foi sempre esse. Ou não foi, menino Busto? É pá Bruno, podemos começar o programa. Podemos. Mas quem cala consente. O tema de hoje é os Paralímpicos. De hoje ou desta semana? Tanto faz. Ah, agora tanto faz. Quando fui eu a dizer... Não, mas tu queres andar com isto para a frente ou não? Viste os Jogos Paralímpicos? Vi algumas coisas. Não viste tudo. Eres preconceituoso. Hã? Eu não. Não vi que não calhou. Pá, isso é exatamente o que um preconceituoso diria. Mas o quê? Tenho que provar que não sou preconceituoso? Não, deixa estar. Se nem consegues provar que não queres tirar as vinhas ao teu pai, nunca mais aqui saíamos. Vamos lá falar dos Paralímpicos, senão nunca mais é sábado. Ok. Portugal lá trouxe quatro medalhas, hã? Pois foi. Tudo bronze. Bronze é a melhor prata. Quem ganha prata fica sempre triste, porque quase que dava para o ouro. O bronze não fica todo contente. De hoje foi na bócia. Sabes o quê? Bócia é tu. Sim, é tipo... É tipo petanca. Mas com bolas moles, todas moles. Era o que eu ia dizer, mas tudo bem. Era. Parece-me que ia dizer que era tipo o Carling. Não ia nada. Não ias? Tipo o Carling, mas sem aquelas milhares a barreri? Não ia. Então parecia mesmo. Olha lá, e há Paralímpicos no inverno. Ah. Vai a muito menos gente, não é? Para o rapá frio está quieto. Se bem que, por outro lado, é melhor cair na neve do que cair no chão dos Jogos Olímpicos de Verão. Olha lá, e que provas destacas dos Paralímpicos do Rio? És de atletismo. Com aqueles atletas secos que vão com o Homem-Guia. Ah, sim. O que ganha os 1500 metros fez melhor tempo do que o que ganha os Jogos Olímpicos. Sim, mas é se não ia com o Homem-Guia. Estou a falar das provas com o Homem-Guia. Pá, o Homem-Guia também tem que estar em forma e não pode ir para lá de calças de gangue e sapatos. Sim, é verdade. E sabias que o Guia agora também... E se o Homem-Guia se aleijar? Pode entrar outro Homem-Guia? Um Homem-Guia suplente? Por acaso, não sei. Não sabes nada dos Paralímpicos, tu? És a preconceito hoje do Caraças. Aleixo FM. É Bruno Aleixo, a falar no rádio. Bom dia. Bem-vindos a mais um Aleixo FM. Hoje está cá Renato. Renato, que é das tuas folhas? Costumas trazer sempre um caderno com ideias? Oh, não trouxe. Eu agora tenho andado mais concentrado no programa de música, não é? Sabes que música é a minha cena. Mas queres deixar de vir a este? Não, eu não. É só agora no início, para eu me organizar. E pronto, confesso que não tenho estado muito atento à atualidade. Também não acontece nada? Pois não. Aí desde que morreu o Prince. Quando morre o Música é sempre bom. É mau para o Mundo, claro. Mas é bom para o programa. Ele estava a falar do programa. Agora, quando morrer o Músico, falas na Leixopédia. Já tens razão. Mas olha, até tive uma ideia. Inspirada num programa que estreou há uns dias. Só que não é um programa da RTP. Posso dizer a mesma? Podes, mas não podes dizer o nome desse programa. Tens de escrever sem dizer o nome. É um programa em que tu chegas ao pé dos homens com uma ideia e tentas fazer negócio. Já sei qual é. Vou fazer de conta que são esses homens. Tens alguma ideia? Tenho. Diz lá. É tipo o Shazam, sabes? Eu não. Shazam é uma aplicação de smartphone. Tipo, se estiver a dar uma música na rádio e tu quiseres saber qual é, ligas essa aplicação e ela diz que música é. Mas o locutor não diz qual é a música, no fim? Acho que não diz sempre, sempre. Então isso é uma boa ideia. Eu tenho sempre que ir pesquisar bocados da letra e eles nunca estão a cantar as palavras que a gente pensa que eles estão a cantar e... Já, é boa da fixe. Mas a cena é, às vezes estás na discoteca e ouves uma música, mas depois tens vergonha de ligar o Shazam. A minha ideia é, tipo, um Shazam, só que em vez de aparecer o Shazam, aparecia uma SMS. Tipo, estou só a mandar uma SMS a ver se tenho antena aqui dentro. Depois recebias um SMS com o nome da música. Já não passavas vergonha. Pá, se mexes muito no telemóvel, as pessoas vão achar que estás a usar o truque na mesma. E se funcionava, era com uma chamada. Carregavas no botão dessa aplicação. Se calhar não era preciso tirar-se do bolso. Depois te recebias uma chamada. Uma chamada? De quem? Pá, de um homem. A dizer o nome da música. É mesmo para ser escrito no ecrã. Mas ouvir um telefonema na discoteca é alixado. É pá, vais atender a casa de banho? Sei lá, ou... O homem também pode falar alto. A princípio era um ato de teatro. Sabia colocar a voz. Já, a aplicação também ainda está em fase de desenvolvimento. Mas tipo, era fixe para deixar de passar vergonha, não é? Então, mas espera lá. Tens vergonha de gostar de músicas da discoteca? Pessoal, o Renato é DJ, mas essas músicas discotecam uma porcaria. Só é DJ por causa das mulheres. E do dinheiro. E da droga. Nunca contratem o DJ Renato Alexandre. Para! Não é isso. Para uma pessoa como eu, é uma vergonha não conhecer as músicas todas. Percebes? Depois é uma vergonha se alguém vê usar o Shazam. Tipo, olha o DJ Renato Alexandre a procurar cenas no Shazam. Fica a achar que eu sou uma porcaria. Porcaria é a tua ideia. Não vou comprar. Olha aqui outra ideia para um concurso. Em vez de ter esse lado os homens a fazerem negócios. Sabes aquele reality show de culinária? Ya, dos chefes. Era um concurso. Primeira fase. Eu ia aos restaurantes provar comida. E escolhia os melhores cozinheiros de Portugal. Esses cozinheiros iam à segunda fase. Primeira fase. Eu ia aos restaurantes provar comida. Muita comida. E depois escolhia os melhores cozinheiros de Portugal. E esses cozinheiros iam à segunda fase. E a segunda fase era o quê? Melhor prato de Portugal? Não. Era um concurso de perguntas normal. Apresentava-me a lata. Aleixo FM É Bruno Aleixo a falar no rádio. Aleixo FM É Bruno Aleixo a falar no rádio. Bom dia a todos. E bem-vindos ao 49º episódio de Aleixo FM. É mesmo 49? Não inventaste? Não, é mesmo. Para a semana é o 50. Até podíamos fazer alguma coisa especial. Sim, estou de certo. Não, aliás é boa ideia. Para a semana vai ser especial. Tu não vens. Quem é que vem? Surpresa. Mas em princípio é o ator Luís Esparteiro. Sou ele? Bem, ok. E mais convidados? Surpresa. Vou mandar ação, leitão e tudo. Vão comer leitão aqui dentro. No estúdio. Qual é que é o problema? Alguém tem coragem de dizer ao Luís Esparteiro que não pode comer aqui? Está bem, está. Era o que mais faltava. Pronto, ok. Olha, para o programa de hoje pensei que... Uma vez vi um polícia mandar parar o Luís Esparteiro. Porque ele ia conduzir em tronco nu. O que é que achas que aconteceu? Sei lá eu. Levou só um aviso. Levou, levou. O polícia até pediu desculpa por ter-lhe mandado para a área. Ah, desculpa, doutor Luís Esparteiro. Não o reconheci. E Luís Esparteiro lá seguiu entre o nu. Nem precisa de abrir a boca. Vai para hoje. O tema pode ser o Brad Pitt e a Angelina Jolie? Pode. Porquê? Porque se pararam. Não soubeste? Eu não. Eram casados. Eu acho que confundo o Brad Pitt com o Johnny Depp. Olha, por acaso o Johnny Depp também se separou há pouco tempo. Ah. E eles não são amigos? Então isso é normal, hein? Um se para, se o outro começa logo a ver o amigo e para as noitadas, a poder andar de cuecas o dia todo, sem ninguém moelho o juízo. Começa a ter imensa daquilo a vida. Pois não sei. Não há que ter sido só isso. Eles eram um dos casais mais sólidos de Hollywood. Só que eles têm um race de garotos. Um de cada continente. Sim, têm alguns filhos adotivos. São quantos ao todo? Os adotivos? Sim. Nós são sete ou oito. Não, caramba. Adotivos são só três. Então não foram aqueles que adotaram um esquema pequenito? Hã? Não. Quer dizer, acho que não. Olha que eu acho que foram. Pá, Bruno. Pronto. Mas também deixa lá isso. O que importa é onde é que são os garotos. O que importa é que sejam felizes e... Olha lá. Tu preferias ficar com o Brad Pitt ou com a Jelena Jolie? Se fosse um dos garotos dele? Sei lá eu. Não é uma decisão fácil. O ideal era tudo estudarem bem e haver entendido bem. O Brad Pitt tem filmes mais fixos. É o Batman Forever. É o Santo. Hum? Caralho, isso é o Val Kilmer. Ah! Estão a fundo do Brad Pitt com o Val Kilmer. O Val Kilmer também está separado. Não sei, Bruno. Se não está, basta não tarda. Fico com os copos que já nem dão pique o Brad Pitt. Mas olha lá. Já sabe quem é que vai ficar com a custódia dos garotos? Do Brad Pitt e da Angelina Jolie? Ainda não se sabe. Mas acho que ambos pediram a custódia dos filhos. É natural, não é? Mas todos? Não são muitos? Sim, todos. São seis. Com o caralho? É muito garoto? Se fosse eu só queria a custódia de uns dois. Máximo três. Os mais suscaditos. Mas isso é assim, Bruno. Filho é filho, pelo amor de Deus. Pá, mas são muitos. E até digo mais. Só poderes escolher um, cria o Filho Esquimó. Aleixo FM É Bruno Aleixo, a falar no rádio. Aleixo FM É Bruno Aleixo, a falar no rádio. Bem-vindos a mais um Aleixo FM. Queria começar por dizer que é com muita honra que tenho o prazer de participar num comentário de atualidade numa semana tão importante como esta. Carago, outra vez a coisa é da série Missão 50. O que é que tem ser a Missão 50? Alguma vez tinha que ser, hein? Não há nada disso. Sabes que eu não lido nada a essas coisas. É porque hoje vamos falar de um português que se tornou secretário-geral das Nações Unidas. Oh, isso já foi ao tempo. A semana passada. Mas não se falou. Tivessem falado. Agora já ninguém pode ouvir falar disso. Mudou o assunto. Fogo? Não trouxe mais nenhum. Então vamos falar da tua tese mestrado. E se já está pronto ou como é que é tudo? Eu que acho que o assunto de António Guterres é importante. É um orgulho. Mas qual orgulho? Eu não sou pai dele. Nem parente. Só tive com ele uma vez num casamento. Mas é português. Devias ter orgulho sempre que um português tem sucesso. Mas não tenho. Até fiquei um bocado triste. Triste? Não me digas que estavas pela gaja búlgara. Tio! Fiquei triste que o susto de António tem sempre um nome fixe. Peres de coelhar, botros, botros gales, cofianá. Até arranquei muito e tinha um nome fixe. Eu antes pensava que o António escolheu o chefe pelo nome. Só. E o Guterres vai ficar Guterres, Guterres. Os estrangeiros não vão saber dizer o nome dele. Guterres. Nem português vai aparecer. Vai aparecer vasco ou de um etarda. Não sejas assim tão negativo. Vais ver que vai ser bom para Portugal. Economicamente. Assim. Pois vai. O Guterres vai ter um salário melhor e vai gastar mais dinheiro no café ao pé de casa dele. Né? Vai comer o Magnum. Mais caro. Em vez do Epá. Que diferença é que faz para a economia portuguesa? Oh, já. Sabes lá. A economia tudo conta. Tem as pequenas coisas. E vais dizer que os outros países que tiveram o chefe da ONU não ficaram melhores. Queres ver? Sim, sim. O Guterres ficou uma maravilha. Ficou tipo a Noruega. Pronto. Para ti está sempre tudo mal. Não disse que estava tudo mal. Só não fiquei contente. E até acho que já podia ter acontecido há mais tempo. Hum. Há mais tempo. Então. Pá, os portugueses não sabem fazer mais nada se não mexer cordelinhos. É a nossa especialidade. Imagina que eu trabalhava nas Nações Unidas. Portugal já mandava naquilo. Toda a gente a perder apostas comigo. Ia dever-me favores. Não sei se estou a ver onde é que... Espanha já estava a dar a Galiza. E eu lhe vença. Correi de Espanha a assinar um papel. Dizia eu. Não sei se estou bem a ver onde é que é chegar com essa teoria. Mas qual teoria? É verdade. Qualquer diplomata português sabe mexer cordelinhos. Não se vem com toda a gente, todos simpáticos a falar muitas línguas. Então, mas isso não é o que fazem todos os diplomatas. Devia ser devia, mas é tudo cheio de nome de toques. Os portugueses chegam às festas com garrafas de vinho do Porto e espanha de Danadia. E me bela-te com um gajo num jantar a ver se não ficas amigo dele para o resto da vida. Já, lá isso é verdade. Até não é. Ainda fazem uma gerrada de sangria com um vinho de porcaria que o francês lá deixou. As minhas embaixadoras todas a rir já no final da noite. Em Bruxelas, Estrasburgo. Já, eu quando fui de Erasmus também era assim. Lá ia tudo para a cerveja e para as bebidas brancas. Eu fazia uma sangria, uma taipirinha. Era logo o rei da festa. Dou 10 anos para teres portugueses a mandarem tudo. O que eu acho que vai ser é Figo na FIFA Emílio Peixe na UEFA Rosa Mota no Comitê Olímpico Gemilhares na NATO Ou Gemilhares fala russo. Falar russo é muito importante na NATO. E quase ninguém sabe. Fingam que falam, mas não falam. Padre Vítor Melícias. Papa. Aleixo FM É Bruno Aleixo a falar no rádio. Olá, e bem-vindos ao Aleixo FM desta semana. Bruno, hoje parece-me inevitável que falemos do Nobel da Literatura. Inevitável? Mas estás-me a desafiar? Hã? Não, não é isso. É que eu consigo não falar do Nobel da Literatura até ao fim da minha vida. Não me custa nada. Até prefiro. Pronto, ok. Mas não foi isso que eu quis dizer. É só porque foi o tema em grande destaque nestes últimos dias. O que é que achaste de terem dado o Nobel ao Bob Dylan? É, normal. Como vi as notícias de manhã até pensei que tivesse morrido. Credo. Porquê? A televisão estava sem som. E estavam muitos canais a passar imagens dele. Primeiro pensei, mas quem é esta velha? Depois percebi que era o Bob Dylan. Então e... Achas que a poesia das suas músicas... Gostavas daqueles cigares de droga que há? Não se querem enrolar, eh? Foi ele que mostrou às Beatles. Sabias disto? Eu não. Mas tens mais alguma coisa para dizer sobre o Bob Dylan? Os Beatles depois chatearam-se por causa desta droga. De tomar a droga. A culpa foi do Bob Dylan. E da Yoko Ono, claro. Com suas chantagem de gaja. Ah, para avariar só tens coisas mais para dizer. Não tens nada de positivo para dizer sobre o Bob Dylan? Tenho. Ele fez parte do Juilliard World. Hum? Ah, o projeto USA for Africa, sim. O Bob Dylan é o primeiro do Juilliard World a ganhar o Nobel. Acho eu. Achas tu? Claro que é. Tens a certeza? Olha que aquilo é um poradão de cantores. Podia haver um que também fosse médico. E terem lhe dado o Nobel da Medicina. Nos anos 80. Sabes lá tu. Olha, e que dizes da polémica? Há muita gente contra o facto de terem dado o Nobel ao Bob Dylan. Sim, é sempre tudo muito injusto. Só que o Tardec foi muito justo. O Nobel é injusto. O Oscar é injusto. O Papa é injusto. O Era 2000 é injusto. O Papa? Mas quem é que achou o Papa injusto? Pá, agora ninguém acha. Mas na altura achavam. Antes de saberem que era o Papa Fischi. Mas tu achaste justo ou injusto? Quem? O Papa? Achei justo. Não, caramba. O Bob Dylan. Também achei justo. Os suecos podem dar os nobres a quem quiserem. São deles. Desde que o Nobel da Medicina continue sempre para um médico, por mim tudo bem. Vai sempre para um médico? Olha, por acaso não saí. Não vai? Tem de ir. É da medicina. Se não fosse a tudo preso. Sabe o que é que eu gostava? Já houvesse o Prémio Nobel da Medicina na Idade Média. Imagina só. O Prémio Nobel da Medicina de 1392 vai para... Um homem que meteu um ferro ao lume e depois usou para fechar uma ferida. Ai, ai, imagina. Que porcaria tão grande. Então o Nobel da Medicina é o teu preferido? É. Da física e da química eu não gosto. Visto é só um... Mas porquê? Porque a minha escola é fisico-química, não é? Vês, tu sabes. Assim só se confundem os garotos. Bom, então. Para fechar. Não vês nada de especial neste Prémio Nobel para o Bob Dylan? Não. Vais saber. Isso só foi porque o Rei da Suécia queria conhecer o Bob Dylan. Ele que entrega o prémio. Sabias? Onde é que o Rei da Suécia ia conhecer o Bob Dylan? Só assim? Pronto, bem. É uma perspectiva... Mas sabe o que é que eu reparei? No dia que der o prémio ao Bob Dylan, morreu outro Prémio Nobel. Mais antigo. Ah, sim. O Dario Fo, italiano. Também é Nobel da Literatura. Pá, e se cada vez que deram um Nobel, morreram outro Nobel. Mais antigo. Hum? Seria tipo uma maldição. Se calhar acontece e ninguém reparou. Foi coincidência. Também morreu o Rei da Italândia. Então se calhar morre sempre um Prémio Nobel Antigo e um Rei. Olha, até ver, bate 100% certo. Aleixo FM. É Bruno Aleixo a falar no rádio. Aleixo FM. É Bruno Aleixo a falar no rádio. Bom dia. Bem-vindos a mais um Aleixo FM. Esta semana está cá o comentador adjunto, o Renato Alexandre. Qual será o assunto desatualizado que ele nos vai trazer hoje? Vamos saber dentro de momentos. Olá, Renato. Estás bom? Dizem o assunto desta semana. Tu espreitaste as minhas folhas. Eu não. Ah, achei que sim. Por causa da boca. Achaste-te mal, hein? Para a semana trago tudo num tablet. Com password. Diz lá o assunto, homem. Vim a falar das eleições americanas. Por causa do debate. Mas já foi quase há uma semana. As eleições ainda não foram, Renato. É só em novembro. Estava a falar do debate. Foi quando? O último foi na quarta-feira passada. Como podemos constatar, o comentador adjunto, o Renato Alexandre, trouxe um assunto ocorrido há uma semana. Relacionado com uma eleição que só terá lugar no mês que vem. Olha, mas ficas a saber que a internet só fala disso. Pessoalmente, acho que é um assunto pertinente da atualidade. Pronto. Mas se calhar só sou eu a achar. Eu e a internet inteira. Pá, mas os assuntos da internet costumam durar o quê? Uma tarde? No máximo. Depois muda para outro. Ok. Na maior parte das vezes já. Dou-te razão. Mas o assunto eleições americano tem sido sempre bué falado. Tu estás pelo Donald Trump ou pela mulher do Hillary Clinton? Mas isso é a pergunta que se faça. Óbvio que estou pela Hillary Clinton, né? Óbvio por quê? Pá, porque o Trump é ridículo. Super racista. Apalpa as mulheres. Pior do pior. Sim. Onde é que já se viu uma América racista? Sabes como é que ele ficou famoso? Foi a fazer um reality show de negócios. Ao que este país chegou. Fico preocupado com a América, sinceramente. Sabe o que é que era bom para o Canadá? O careca do programa Shark Tank. Imagina ardinhas da América do Norte. Donald Trump, careca do Shark Tank. Mas o México não ia. Porque o Trump tinha feito o humor entre os Estados Unidos e o México. Vinha de helicóptero. Ou tem que vir sempre de limusine. O México é pobre, Renato. Não pode estar a dar sempre esse luxo. Onde há que andar de limusine é mais caro que andar de helicóptero. O limusine tem sempre champanhe. E trufas. E umas loiras muito contentes. A estourar o dinheiro todo ao presidente. Há presidente com muitas amantes. Sabes lá o dinheiro que chupa os amantes. Às vezes até me é legítimo a chupa de dinheiro. Quanto mais? Oh, as limusines assim não é... Tipo, nos filmes e nos videoclipes de música hip hop e... E assim? Não, também é assim na realidade. Para que é que os filmes iam mentir? Pá, de qualquer maneira, quando fossem essas reuniões da América do Norte, eu acho que o México ia estar chateado. Ou com medo, o Donald Trump. Não. O Bruno a seguir, quem ganhava a eleição do México é aquele ator que faz o machete. Sabe qual é? Sei. É assustador. Esse ator já teve preso e tudo. Pode ser presidente na mesma. No México? Claro que pode. Até preferem. Aleixo FM. É Bruno Aleixo a falar no rádio. Aleixo FM. É Bruno Aleixo a falar no rádio. Bom dia. Bem-vindos ao Aleixo FM desta semana. No sábado mudou a hora. Sim, eu sei. Sim. Mudaste às duas da manhã. Como eles mandaram. Sim, por acaso até foi. Quer dizer, é o rojo do telemóvel. Aquilo muda sozinho. Só me deu às duas da tarde. No domingo. Então, foi quando te lembraste? Não. No domingo em que muda a hora para trás, vou sempre para o restaurante de buffet. Fecham-se todos às três. Chego lá às duas, só tenho uma hora para comer, né? Mas muda a hora para uma e pumba. Ficam duas horas para comer. É pá, Bruno. Isso... Tu não chegas lá às duas. Chegas à uma. Não é nada. Chega às duas. Porque eu ainda não mudei. Mas caramba, a hora muda às duas da manhã. Lá por não teres mudado, não quer dizer que a hora tenha ficado na mesma. À espera que tu mudes. Entendes? Pá, claro que entendo. Não sou burro. Tu é que parece que és burro. Olha lá. Tu me daste às duas da manhã, não foi? O que é que ganhaste com isso? O que é que ganhei? Como assim? O que é que estávamos a fazer? Na altura, eu estava num bar. Então o que ganhaste foi? Ficar mais uma hora nessa bocaria de bar. Encher roupa de fumo. Abrar banalidades aos ouvidos de outros bacões como tu. Pagar dois connes de reis por um copo de gin. Parabéns, foi isto. Tu ganhaste. E sabes o que é que eu ganhei? Mais uma hora. Encher a mula no bufé. Mas burro aqui deve ser. Eu deixei lá. Olha, para hoje lembrei-me que podíamos debater o Halloween. O filme? O mal é daquela... Não é nada o filme. É o evento. A festa. Ah. No filme é o Jason. Não é nada. O mal do filme Halloween é o Michael Myers. Não é não, senhora. É o Jason. Da máscara. Isso é do sexta-feira 13. Mal. Mas não é o mesmo filme. Sexta-feira 13 não é o nome em português. Não. Mas de certeza. Olha, com o Halloween é inglês. De certeza. Olha, eu sempre via esses filmes como se fossem eu mesmo. E tinha lógica. Pronto, está bem. Mas e o Halloween? A Noite das Bruxas? Já começa a ter algum impacto cá em Portugal. Acho uma bela porcaria. Por ser uma importação americana? Não. É só por ser uma bela porcaria. Antes eram só uns garotos com umas caixas de sapatos, a fazer de abóboras, a pedir dinheiro. Aquilo a longe ainda assustava. Parecia uma procissão. Cantar. Bolinhas e bolinhas Para mim e para vós Para dar aos finados Que estão mortos e enterrados Ah, sim. Então, como é que é agora? Há dias era um garoto vestido de Batman. O Batman alguma vez mete medo? Mas deste-lhe alguma coisa? Eu recebes a tosse. Doutor Baiari. E bolachas de água e sal. A sério? Coitado do garoto. É coitado? Quando eu o encontrar daqui a 30 anos e ele não tiver colesterol? Nem tosse. Vai-me agradecer, hein? Sim, és capaz de o reconhecer e tudo. Reconheço, reconheço. E não me esqueço do nome dele. Carlos Manoeli. Um garoto chamado Carlos Manoela? Sim, senhora. Pronto, pronto. E só foi um garoto da tua casa? Não, também foi uma garota. Precisa de princesa. E também lhe deste roçados para tosse e bolachas de água e sal? Não, que eu, entretanto, tinha acabado com a bolacha de água e sal. Comi com uma armelada. A garota dê passas. Passas? Bem, esses garotos devem ter a durar... Dê-me as coisas. O quê? Sabes, uns roçados brancos vinham numa caixa comprida. Tinha a cabeça de um boneco em cima. Levantavas a cabeça e aparecia um roçado. Sabes quais é que são? Sei, sei. Mas isso ainda há. Há. Quer dizer, sei lá. Mas eu tenho um coiso desses com uma cabeça do sinupe. Enchi das pirinas e dei duas à garota. Ficou toda contente. Aleixo FM. É Bruno Aleixo a falar no rádio. Aleixo FM. É Bruno Aleixo a falar no rádio. Bom dia. Bem-vindo, Aleixo FM. Renato, antes de tu começar a falar rara, diga-te já. Não quero saber a tua opinião sobre as lições americanas. Presta-te a gente em opinião. Palavra de honra. Bruno, vais-me desculpar, mas enquanto comentador de rádio, eu sou obrigado a dizer qualquer... Não és nada. Se é para mandar abjardas de Facebook, ficas a tomar conta da minha página. E vê o busto para o teu lugar, hein? Falar das filosofias dele, hein? Safa. Só queria dizer que estou... Já é eu. Olha, de cada vez que venhas para aqui com os sunos de Facebook, eu faço barulho do Facebook. Qual é que é o barulho do Facebook? Facebook? Acho que não tem. O Windows é... Pão, 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 pão. Olha, por falar em Facebook e Windows, esta semana está o Web Summit em Lisboa. Não sei. O que é isso? Ah, sério? Está sempre o Web falado. Tipo a maior feira de tecnologia. Conferências, stands. Estão cá os homens do Facebook e do Windows. Agora que falas nisso, não sei. Mas é sério que não ouvi-se falar. Houve até um chefe de uma associação de hotelaria a dizer para os restaurantes tratarem bem os estrangeiros com mau aspecto. Porque essa malta das startups e da neta é assim bué da geek. Puts noves, t-shirts, barba por fazer. Mas cheios da nata. E as pessoas podiam achar que eram armadores de carros. Armadores de carros têm casaco de ganga. Pelo menos que eu conheço. E no verão dentro um canu. Não andam de certe. Já. Agora que falas nisso é mesmo. Mas nem toda a gente é tão informada como eu e tu, não é? Sabes o que é que podia haver? Uma dessas coisas da Uber, mas para armadores. Se calhar já. Ora bem, não é, não é de já? Duvido. Mas vê. Como é que se diz armador em inglês? Sei lá. Procure um dicionário. Usher. U-S-H-R. Usher. Até parece Uber. Palavra de Uber não sei como é que ninguém se lembrou disso antes. Parece milagre. Ora pesquisa aí, Usher. Aparece um cantor americano. De certeza que é um cantor, hein? Ora bem, se tem um casaco de ganga. Não é, caramba. Eu o conheço. Mostra cá as imagens. Está aí, tronco nu. Estou-te a dizer que não é. De qualquer forma, não acho uma ideia assim tão boa. Ia ser enchevalhado na Web Summit, por exemplo. Ia, ia. Sabes lá a quantidade de gente que não se importava de armar carros, para ganhar uns trocos. E nem é preciso ter um carro, como o Uber. Basta ter um casaco de ganga. E como é que isso ia funcionar? A gente não dá dinheiro aos arrumadores. Não dá porque eles metem medo. Se for malta com boas petas, as pessoas dão. E a gente inscrita numa aplicação. Não te vão arriscar o carro. Disse eu já gosto. Uma vez não dei dinheiro a um arrumador e apareceram umas jantes todas arriscadas, do lado direito. Fiquei sempre a achar que foi ele. Pois claro que foi. Há uns arrumadores que têm uns pregos, cheios das botas, só para fazerem isso. E há um perigo. Ainda leis uma pessoa sem querer, nas escadas rolantes. Já. Mas ainda não percebi o esquema dessa aplicação. As pessoas escolhiam um sítio qualquer para ir arrumar. Da cidade? Não. Só sítios com parquímetro. Os condutores davam dinheiro ao arrumador. Se viesse a polícia, o arrumador ia a correr e punha o tiquete no parabrisas. Se não viesse, ficava com o dinheiro para ele. Sabes bem como é a polícia. Amanhãs e tardes em que nunca lá passa. Sim, mas e se esse é proibido? Era concorrência aos parquímetros da Câmara. O Uber não é de fazer concorrência aos táxis? Sim, mas há um serviço... Então cala-te. Sabes quem é que vai ficar rico e tu não? Eu. Aleixo FM. É Bruno Aleixo a falar no rádio. Aleixo FM. É Bruno Aleixo a falar no rádio. Bom dia e bem-vindos ao Aleixo FM. Então o Jackie Chan lá ganhou o Oscar, hein? Hum? O Jackie Chan, dos filmes porrada, com as legendas amarelas. Sim, eu sei quem é, mas isso foi... E o filme foi para quem? Calma, os Oscars ainda não foi, é só em Fevereiro ou Março. O Jackie Chan ganhou, foi um Oscar honorário. Honorário? Sim. Bela porcaria, então. Ana, sabes uma consola que havia? Chamada o Game Boy? Sim, eu era de mim. Tio, deixa-me acabar a história. Uma vez dei uma consola dessas Game Boy ao meu afilhado, na Páscoa. Mas ele tem um irmão mais pequenito. Ficava sempre triste de ver o irmão receber uma prenda e ele não recebia nada. Sabe o que é que eu fiz para a mãe nova não ficar triste? Eu não. Quando levei o Game Boy ao meu afilhado, levei também uma calculadora para o irmão pequenito. Das grandes. Quarto tamanho de um Game Boy. Uma calculadora? Sim. Para um garoto pequenito, um Game Boy e uma calculadora grande parece a mesma coisa. Pelo menos durante os tempos. Quando eu percebo que não era a mesma coisa, já estava em casa descansadinho. Os pais deles que o aturem. Pois, não é mal pensado. Oscar, que deram o Jackie Chan é tipo essa calculadora. Que eu dei o irmão do meu afilhado. Não é? E pá, Bruno, sim, sei lá. Pode ser um bocado parecido, sim. Caramba, uma coisa é enganar um garoto pequenito. Eles não sabem. O Jackie Chan já tem uns 60 anos. Eles sabem que aquele Oscar não é um Game Boy. É uma calculadora. Fico triste para o Jackie Chan, sinceramente. Bem, Bruno, para hoje achei que pudéssemos falar das eleições americanas. Pá, isso já foi. Eu sei que já foi. Mas podemos fazer um balanço. Faz tu. Trouxe uns factos curiosos para tu comentares. Curiosos como? De rir. Devem ter cá uma graça. Não sei nada de rir. São curiosos. Ok, diz lá um, então. Sabes porquê que as eleições americanas são sempre à terça-feira? Não, mas isso é um facto curioso. Isso é uma pergunta. Ou diz um facto curioso, então calas-te. Donald Trump é o presidente mais velho de sempre. Do mundo? Não, da América. Dos Estados Unidos. Oh, normal, hein? As pessoas agora duram muito mais? Sim, mas mesmo assim é preciso... Não achei esse facto nada curioso. Achei um facto normal, hein? Fato lógico. O presidente dos Estados Unidos dá 65 mil passos bens por ano. Mas está definido? Por lei? Não, em média. Ah, isso dá quantos por dia? Por dia... Não sei, quase 200 para aí. 200? Claro, isto até faz mal, hein? Pois, isso é especialmente curioso porque o Donald Trump tem fobia de germes. E agora, enquanto presidente, vai ter de apertar milhares de mãos. Oh, mete uma luva de látex, hein? Com os médicos. E achas que isso não vai afetar a sua popularidade? A comprometer as pessoas com luvas de látex? Então usa uma luva normal, hein? Para o frio. E no verão? Pá, usa uma luva de látex cor-de-pele. Irregosa para parecer mesmo a mão. Pega assim ao FBI para fazer. Ó, temo que eles andavam a ter luvas dessas. Até tem luvas que dão choque e quando dás um passar bem a pessoa desmaia. Olha, há tempo para mais um facto? Diz lá. Não sei se soubeste, mas os Simpsons proviram a eleição do Trump. E então? Ele estava no final das eleições, podia ganhar, hein? Bela porcaria de previsão. Não é isso. Não foi agora. Foi há uns 15 anos. Houve um episódio dos Simpsons em que o Trump era presidente. E até houve cenas desse episódio dos Simpsons que aconteceram mesmo. Tal e qual. Incrível, não achas? Não acho nada incrível. Os Simpsons não perveram nada. Deram foi a ideia do Donald Trump. Mas é o quê? Querem culpar alguém com o Trump e o Simpsons? Aleixo FM É Bruno Aleixo, a falar no rádio. Aleixo FM É Bruno Aleixo, a falar no rádio. Bom dia. Bem-vindos ao Aleixo FM. O seu espaço de debate de atualidade? É debate, mas é só de ouvir. Não dá para telefonar. Renato, o que é que te trouxeste para eu comentar? Esta semana não aconteceu nada? Pois não. Mas tenho uma ideia do Agira. Era fazermos o Mannequin Challenge. Óbvio que ainda não sabes o que é. Mas vai ser moda. É tipo o Harlem Shake. Lembras-te do Harlem Shake? Eu não. Pá, é tipo um vídeo divertido. Lembras-te do Ice Bucket Challenge? Desafio do Baldo Gelo? Ah, esse conhece, claro. O Mannequin Challenge... Não conheço nada. Só traduziu o que tu disseste. Então, mas não conheço nenhum fenómeno da internet? Parece impossível. Palavra de onde? Conheço. Não havia um que era esfargar com canela nos olhos das pessoas? Não. Era comer uma colher de canela. E sem poderes beber nenhum líquido. Bela porcaria. Minha mais piada foi esfargar canela nos olhos. E está-me a parecer que estás só a tentar ganhar tempo com estes desafios de porcaria da internet. Queres ver que não trouxeste assunto nenhum? Trouxe. É este desafio. Tipo, as pessoas fazem freeze. Ficam quietas em posições divertidas. Depois uma pessoa vai pelo meio delas e filma. Até a seleção fez isso. Não viste? Tenho uma ideia para isso do King Challenge. Tu fazes uma posição divertida até o final do programa. Que é ficar calado. E eu falo sozinho sobre... Caraca, mas eu agora não tenho assunto para falar. Palavra do Renato. Agora estás me deixando uma posição ingrata. Então... Olha, diz aí. Já aceitaste algum desafio? Ou sei lá, uma consequência? De uma aposta que tivesses perdido? Eu? Perder uma aposta? Com quem? Com Jesus? Só se for para me ganhar. Então fazes tu. Não queres lançar um desafio? Para quê? Oh, porque é fixe. Imagina vir à moda e ter sido tu a lançar. Isso é tipo um esquema em pirâmide. Ganho mais dinheiro quanto mais pessoas aderirem. Oh, não. Não ganhas nada. Acho eu. Antigamente, aparecia na caixa de correio umas cartas a dizer para tu fotocopiares. E mandares a 10 pessoas. E quem fizeste isso ia ter sorte. E quem não mandasse? Quem ignorasse, perdeu o emprego ou tinha um desastre. Pelo sim, pelo não havia gente que fazia. Com a cagufa. Eu não sou nada supersticioso nessas cenas. Olha que dizia lá o nome da pessoa que tinha tido a doença. Oh, desastre. Preciso ir ver a lista telefónica e ligar para lá. Confirmare. Ligaste alguma vez? Eu não. Aquilo é um esquema lançado pela loja das fotocópias. Até aposto. Depois vieram as impressoras de terem em casa e amanhã acabou. É uma coincidência. Vieram as impressoras e veio o e-mail. Havia coisas parecidas com isso por e-mail. Agora que falas nisso, lembrei-me. Pois também é verdade. Mas quem teve a ideia inicial foram as lojas das fotocópias. Isso te garantam. Então, mas diz lá. Uma ideia para um desafio. Já sei. O desafio é... Tens que meter sumo numa caneca. Não, num copo de galão. Para se ver. Mexe no microondas até ficar quente. Tipo café. Pois tens que beber. Que porcaria desafio. Agora tens que fazer. Não tenho nada. Só faço se eu quiser. E perder a oportunidade de ter sido o primeiro a fazer. Imagina seis à noite e virás-te para uma gaja. Sabes aquilo do sumo challenge? Fui eu primeiro a fazer. Então, pode ser qualquer sumo? Ou é só tipo sumo de laranja natural? Um qualquer. Mas com gajo não dá. Aquilo vai ao microondas e explode. Até parece. Ora, experimente então. A ver se não ficas logo sem cara. Então, vais aceitar o desafio? Vou. Vais usar qual sumo? Pode ser sumo sem graça. Aleixo FM. É Bruno Aleixo a falar no rádio. Aleixo FM. É Bruno Aleixo a falar no rádio. Bom dia. O tema do programa de hoje é... Fidel Castro. Exatamente. É uma das figuras mais polémicas do século XX. Governou Cuba durante quase 50 anos. Alguém mandou mais tempo que ele? No mundo inteiro? Sim, a rainha de Inglaterra e o rei da Tailândia. Caraca, agora dizem durar tanto tempo. Sabes que eles só casam entre eles. Costumam durar muito pouco tempo. Ficam com muitos problemas nos rins. Alguns até eram malucos. Pois. Compensado era ter filhos bastardos. Era pecado, mas ao menos não nasciam malucos. Olha, e voltando ao Fidel. Sabias que ele sobreviveu mais de 600 tentativas de assassinato? A sério? Caraca, quem é que o tentou matar 600 vezes? Inimigos do regime cubano. Diz que foi sobretudo a CIA. Mas quem é que a CIA mandou? Para falhar 600 vezes? Foi daqueles dar de medas brancos? Do filme da Guerra das Estrelas? Também tens de ver que o Fidel estava muito protegido. Pá, mas 600 vezes? Ainda por cima o Fidel era grandão. Se fosse um homem pequenito não se perceberia. Que é mais lixado de acertarem. Pois, não sei. Ainda por cima diz-se que a CIA tentou muitos métodos. Quais? Dizei alguns. Pá, foram muitos. Charutos com explosivos, canetas... Charutos com explosivos? Mas o quê? Uma barra de dinamite dentro de um charuto? Com certeza que era alguma coisa mais elaborada. Isso parecem ideias daqueles snacks do Coyote. Que andava a querer matar maestros. Lá estás tu a ridicularizar. Fizeram-me pintar um túnel numa parede? Depois o Fidel pensava que era mesmo um túnel e batia lá com o carro? Ou a nada. O Coyote fez isso. Pelo menos uma vez. Pronto, Bruno. Já se percebeu. Até parece que é fácil matar o líder máximo de um país. Com essas ideias tiradas dos genhos animados, não. Não é? É? Tinhas ideias melhores? Diz aí uma, então. Pá, esses gajos como o Fidel têm sempre alguém para lhe experimentar tudo. A comida, os charutos, os carros. Era assim que o Fidel sabia que as coisas tinham menino. Ou bombas. Sim, e então? E então metia veneno a bombas. Em coisas que ninguém experimentava. Por exemplo, cuecas. Cuecas? Sim, cuecas. Um criado, o Fidel, ia comprar cuecas novas à loja e elas tinham menino. Ou bombas. Depois o Fidel vestia-as e pumba. Ou achas que ele ia ter alguém para experimentar as cuecas? Que nojo, mas vale correr o risco de morrerem. Sim, cuecas com veneno ou explosivos é que ia ressaltar. Eu nem sei como é que a CIA ainda não te contratou, sinceramente. Quem te diz a ti que não contratou, meu menino? Hã? Mas... Ninguém, mas quer dizer... Olha, o Fidel vai ser embalsamado, não é? Acho que não. Acho que foi cramado. Xó! Então não é embalsamado? Como o Lenini? Não, foi cramado. Pensava que os presidentes comunistas eram todos embalsamados. Pois, não sei. Olha, pelos vídeos não. Não achaste um bocadinho heróico com o Fidel ter morrido precisamente na Black Friday? Não. Nem sei o que é essa porcaria. Aleixo FM É Bruno Aleixo, a falar no rádio. Aleixo FM É Bruno Aleixo, a falar no rádio. Bem-vindos ao Aleixo FM. Renato, destaques da semana. Já apareço à minha frente. Então, duas notícias relevantes para a estabilidade internacional. Primeiro na Áustria, onde o candidato presidencial de extrema-direita foi olímpicamente derrotado... Mas agora é isto todas as semanas? Trumps, Brexit, estabilidade internacional, hein? Já. É relevante. E desta vez tivemos uma pequena vitória. A extrema-direita foi derrotada... Se a estabilidade é assunto todas as semanas, é porque não existe estabilidade, ô burro. Hã? É, é. Não me só estás a adiar o colapso. Credo. Bate na madeira. Entretanto, em Itália ganhou o não. Não o quê? Ao referendo. Não ao referendo? Quer dizer que nem houve? Hã? Não sei, acho que houve. Ganhou foi o não. Mas não a quê? Isso não percebi bem. Mas a outra opção era o sim. Pá, o assunto agora é quem barreiros. Então? Não viste que foi assaltado? Em Newark, Nova Gérsia. Já, pois foi. Mas ele estava na boa a dizer que era normal. Normal, normal não é. Agora que o Trump é que as coisas estão mais instáveis. Tipo, não me admirava nada que o tivessem confundido com o homem islâmico. Ele até boé parecido com o Saddam Hussein. Às tantas olhas, foi um americano que pensava que o Kim Barreiros era o Saddam Hussein. Pode ter sido. O Saddam já morreu, mas ele tinha muitos duplos iguais a eles. Uma vez vi uma fotografia, era quatro Saddam Hussein a andar numa lancha. Entrou um conu. Olha, então se calhar foi isso. Acharam que era um duplo do Saddam Hussein. Deve ter sido. Mas olha, o Kim Barreiros também devia ter tido mais cuidado. Ele ainda é mal habituado. Aqui em Portugal ninguém o assalta. Então? Por que é o Kim Barreiros, Catano? Alguém tem coragem de assaltar o Kim Barreiros? Sei lá. Há de ver gente que não... Uma vez? Um drogado ali do bote abaixo? Ia para assaltar o Kim Barreiros? Só que depois viu que era ele. Foi comprar uma cassete para o Kim Barreiros assinarem. Oh, isso há daqueles mitos urbanos. Deve haver em todas as cidades e com todos os artistas. Estou-te a dizer? Meri, antigamente havia cassetes a vender nos cafés. Ia, disse eu lembro-me. Não sou assim tão garoto. A cassete era bacalhau à portuguesa. As músicas eram Quero cheirar-te a bacalhau, Amarei a jornaleira, Está nascendo um negócio na tua cabeça, Só bate por letra, Comprar sem poder, Tens-me dar o disco, Peguei no teu grelinho, Picada de enfermeiro, Rapaz bonzinho E negócio grande. Como é que sabes as músicas todas? Tanta vez que eu ouvi, Eu comprei essa cassete a esse drogado. 300 cusos. Vendi passado uns anos. 300 euros. Eita, que mentira! Isso alguma vez vale 300 euros. Cassete do bacalhau à portuguesa. Original, hein? Assinada pelo Kim Barreiros. Burro fui eu que a vendi. Daqui a uns tempos vale 300 cusos, Não é 300 euros. Aleixo FM. É Bruno Aleixo, A falar no rádio. Aleixo FM. É Bruno Aleixo, A falar no rádio. Bom dia. Isto é o Aleixo FM. Vós tacar o ajudante-vos-te? Bom dia. Sabiam que o busto come o pastel de nata com uma colher? Pá, mas é disso que queres falar hoje? Não, não. Só achei que as pessoas mereciam saber. Mas qual é o mal? Eu uso a colher do café, Não peço-me de propósito. Oh, faz aflição! Ainda se fosse para meteres o café dentro do pastel de nata? Hum? Pá, se comeste o pastel de nata E despejaste o café da chávena lá para dentro, Depois beias o café diretamente Para a casca do pastel de nata. E isso já te parecia bem? Bem não parecia. Mas não ia dar aflição. Ia dar curiosidade. Ia pensar. Será que aquilo é bom? Há tantas vezes o café diretamente do pastel de nata, Nem precisas-me ter açúcar. O café já fica docinho. Olha, a bela ideia que eu tive. Para combater o colesterol. Bem, ok. Olha, não houve nada de muito marcante nos últimos dias. E eu acabei por trazer três notícias para comentarmos. Diz lá. Então, a primeira... Diz a primeira mais chata. Era o que eu ia fazer, mas está bem. Era? De certeza? Era. É do António Guterres ter tomado posse Como secretário-geral das Nações Unidas. Sim, ok. Isso é bem chato. Mas não tens mais nada para dizer sobre o assunto? A que horas é que foi isso? Foi às 10 horas locais. Vi logo. Diz-te logo, então. É para amassar lá tudo. São muito espertos. Se marcassem essa seca para as 3 da tarde, ninguém ia. Me dá amassar em casa. E para dar para jantarem lá, a cerimónia tinha que durar umas 4 horas. Vai lá seca. Assim não. Chegou às 10. Começar e não começar às 10 e meia. O Guterres fala um bocadito. O Banco Imuno fala um bocadito. Entretanto, a meio-dia vai tudo almoçar. À borla. Estou descontente. Mas se era só uma desculpa para almoçarem, porquê é que não marcaram para às 11, por exemplo? Oh, para não dar tanto nas vistas. Que burro. Olha, outro tema que trouxe para hoje é daquele homem que deu um soco a um canguru para salvar o cão. Viste o vídeo disso? Vi. Mas isso era a sério? Claro que era a sério. Pensaste que era o quê? Pensei que fosse o treino do novo Crocodilo Dandy. Crocodilo Dandy 3. Mas é o quê? Se calhar era e só se vai saber daqui a uns tempos. Às vezes os filmes fazem marketing assim. Olha, para começar já existe o Crocodilo Dandy 3. Já? É com quem? É com o ator dos outros dois. A sério? Nunca vi. Mas saiu agora? Não, caramba. Tinha alguns 15 anos. Gostava de ver. Tens a cassete disso? Do Crocodilo Dandy 3? Não, não tenho. Mas quem é que ainda usa cassetes? Pelo amor de Deus. Eu uso. Um dia vão voltar, que nós diz que se vinilhem. Depois eu vou vender cada cassete de 30 contos. A moderno retro, como tu. Finalmente, e para fechar, um aluno português cá de Coimbra ganha um prémio por ter inventado uma alternativa às lombas que há nas estradas. Como é que é a ideia dele? É uma espécie de tapete que faz reduzir a velocidade dos carros automaticamente. Oh, isso deve ser caro. Confira-me de vez a minha ideia. Relação qualidade-preço. Qual é a tua ideia? No sítio onde quisessem meter lombas, metiam antes um espantalho, vestido de polícia, a olharem. As pessoas abrandavam logo. Mas isso só engana as pessoas das primeiras vezes. Passado uns tempos, toda a gente percebe que é um espantalho e ninguém abranda. Não, senhora. Porque às vezes era mesmo um polícia. O contor nunca sabia se era o espantalho ou a polícia. Eu dava o primeiro prémio a esta ideia. Bom dia. Bem-vindos a mais um Aleixo FM. Hoje é troca de prendas. Renato, trazeste a minha prenda? E é do busto? Era para trazer prendas. Era, vacão. Então ontem não me mandei mensagem. Não foi isso que eu percebi. Disseste, pensa em ideias para prendas. Pensava que era para dizer ideias de prendas aos ouvintes. E agora? O busto já passou cá a deixar as prendas dele. Tem ali as minhas. Até apanhei chuva para assim comprar. E agora fazes-me passar vergonha em pleno programa de rádio? Fazes-me não. Tu é que estás a passar vergonha. Ó Bruno, percebi mal. Para a semana eu lhe trago. Não cai nesse truque. Tu queres ver primeiro as prendas que são, para depois não dares uma coisa mais cara. Uma vez aconteceu-me dar uma prenda de 10 euros e recebi da mesma pessoa uma prenda de 5. Fiquei pior que estragado. Então eu não abro as minhas prendas, pronto. Abre só para a semana. E que burro, acreditou-se. Não há prendas para ninguém. Mas é só para dizer ideias para prendas aos ouvintes. Oh, então foi o que eu disse logo ao início. Mas estavas a acreditar. És burro na mesma. Diz lá aos ouvintes as ideias que tu trazeste. Prendas para bebê, garoto, gajo, homem, senhor e velho. Posso alterar a ordem das respostas? Não. Deixa cá ver. Epá, que lentidão. Faça o primeiro, vá. Digo para o sexo feminino. Bebê, garota, gajo, mulher, senhor e velha. Tu dizes bebê masculino. Garoto, gajo, homem, senhor e velho. Olha que prendas sexistas para crianças e bebês são desaconselhadas. A criança é que deve escolher o género com o qual se identifica. Bem, então sujira um babete, pós-luís. Babete cor de papa, para sujar menos. Oh, não sujava menos. Via-se a menos sujidade. É a mesma coisa. E a papa não tem várias cores? Não, é sempre amarela, sempre amarelado. Ah. Olha, eu para bebê masculino... Eu já disse pós-luís. Uma vez de cor da papa. Nis pena para o garoto. Para o garoto, eu recomendava um jogo, assim, educativo. Eu é, para garotas, cigarro de chocolate. Ei, a sério? Então, mas isso não vai levar as garotas a fumar ou a querer fumar? A fumar, é? Porquê? Os cigarros a sério são de tabaco, não são de chocolate. Ok, também é verdade. Para gaja, recomendo uma coisa qualquer, assim que mais sim vão ficar a moadas. Já. Eu, para gaja, aconselho óleo de barba, que é uma cena que está na moda. Se não usar barba, um aftershave. É, só clichês. Para mulher, recomendo uma coisa qualquer, assim que mais sim vão ficar a moadas. E se não era às gajas? Também dá para mulheres. Para homem, recomendo uma boa garrafa de vinho. Dá uma garrafa de whisky, burro. Vinho esquece dele no saco, o passado dos meses está todo azedo. Só dá para meter no comer. Whisky não se estraga. Whisky é que é boa clichê, mas pronto. Clichê nada. Acabei de dizer qual é que era a razão para tantas pessoas darem garrafas de whisky. É uma questão funcional, não é nenhuma moda. Ok, pronto. Para idosos, recomendo... Para velhos, recomendo uma boina. Não é preciso ser nova. Aquilo cheira sempre ao fundo das gavetas. Mesmo as novas, sabias? Não sabia. Mas não era eu a recomendar a prenda para velho. Ah, enganei-me. Diz para velha. Um dominó. Para velha? Elas não gostam de jogar, hein? Oh, já, mas eu tinha pensado em prendas para idoso. Só que tu disseste a bonha e tiraste-me a vez. O que é que as velhas gostam de fazer? As velhas? Ir à farmácia, ver televisão, andar devagar, hein? Tanta coisa. E há, ver televisão. Existe algum canal de cabo só com programas da tarde? Para se oferecer uma assinatura, pay-per-view? Não. Só canais para mulheres e para garotos. E para revés. Para revés também há. Olha, fica aí a ideia. RTP Velhos. A Leixo FM A Bruna Leixo a falar no rádio. A Leixo FM A Bruna Leixo a falar no rádio. Bom dia. Hoje está cá o Busto e o Renato. O Busto quer veres dele vir e o Renato porque me deu boleia. Isso é sério? Tu disseste que era por ser um programa especial. Disse. Pá, é o último programa do ano, é? Foi pelas duas coisas, então. Foi pelas duas coisas, foi. Às vezes parece que sou tratado como um lixo autêntico, foi. Foi pelas duas coisas, foi. Se fosse para me dar as boleias, não estávamos aqui no programa. Ou não? Ficavas no carro à espera. Ah, é. Também é verdade. Bruno, como hoje é o último programa do ano, pensei que talvez... Pá, isso eu já tinha dito. Eu sei que já tinhas dito. Estava só a reforçar. Mas eu não preciso dos teus reforços. Os teus reforços tiram força às minhas palavras. Não quero nada a essa bocaria. Malta, tipo. E se hoje cada um de nós escolhesse o tema mais marcante de 2016? Era precisamente isso que eu ia propor. Ló, poesias. Pois iam. Ok. Boas-te-vês de estar calmas. O Renato vai-me levar a casa e não o quer a conduzir enervado. Temos um desastre. Renato, escolha aí o teu tema principal de 2016. Então, eu sinceramente acho que só pode ser um, não é? Não é todos os anos que vejo desaparecer alguns dos meus artistas favoritos... Sem ser as pessoas conhecidas que morreram. Mas há o quê? Todos os anos morrem pessoas. 2016 foi o ano em que morreram mais pessoas. Sempre? Não sei. Então cala-te. E tu, Busto? Eu destaco o Nobel da Literatura. Quem é que ganhou? Quem ganhou? Foi o Bob Dylan. Ah, o de Bob Dylan. Diz-te ter dito o Nobel de Bob Dylan. Já, parece que só houve um Nobel da Literatura. Em 2016 só houve um, só. Só um por ano, burro. Não foi só em 2016 que só há um. Caramba, eu sei. Estava só a corrigir o Renato. Porquê é que escolhes o acontecimento de Prémio Nobel de Bob Dylan? Então, porque acho que foi marcante, não é? Veio abrir o debate sobre o que é a literatura e assim. Não vai lançar o debate sobre o Bob Dylan não atender o telefone? Ah, já, só me lembro de bater em essa cena. Porquê é que acho que ele não atender o Renato? Se calhar mudaram-lhe o toque de telemóvel e ele não percebeu. O meu amigo Sérgio uma vez fez-me isso e eu não atendi o telefone para aí durante três ou quatro dias. Aquilo tocava, tocava, mas como não era o meu toque, pensava que não era o meu telefone. Natural, não é? E nunca tocou quando estavas sozinho? Já tocou, mas... Pensei que fosse o telefone de alguém da rua, assim. Pé, pode ter sido, pode. Algum amigo velho dele, na brincadeira. Ou então ele é que mudou e esqueceu-se. Olhem, eu destaco uma coisa que aconteceu no Rio de Janeiro. Ou é os Jogos Olímpicos. Super errado. A inauguração da ciclovia Timaia. Então, mas... Caramba, que coisa tão específica. Achas que isso é mais marcante do que aqueles artistas todos que morreram? Ou o Nobel do Dylan? Para mim é. Andei lá de cicleta. Tu já andaste na ciclovia Bob Dylan? A ciclovia Bob Dylan? Que eu saiba nem existe. Mas já andaste ou não? Responde. Não respondo nada. Já sei o que é para dizeres, então cala-te. A Leixo FM É Bruno Leixo, a falar no rádio. A Leixo FM É Bruno Leixo, a falar no rádio. Bem-vindos à primeira emissão do Leixo FM 2017. Hoje temos Renato Alexandre. Uma honra para ti, é Renato? Podes crer. Hoje, como pediste, vão ser previsões para este ano que começa. Mas antes, não posso deixar de deixar a minha homenagem às pessoas que... Vais falar das homenagens às pessoas que morreram, né? Então destaque uma. E já fica uma metáfora para o ano todo que vem. Morreu William Sellis, o inventor do Kinder Surpresa. Já, é uma metáfora bonita. Por todo o ano é uma surpresa. Agora tens que dizer três coisas para 2017. Uma coisa nova, um brinquedo e um chocolate. Ah, sabes o que também é uma boa metáfora? O Kinder Surpresa ser para crianças. É o mundo na mão de uma criança. Porque as crianças representam o futuro. Diz lá quais é que queres que sejam as tuas surpresas para 2017, Andorre. Antes que eu comece a chorar. Olha, vai parecer clichê, mas eu gostava que terminassem os conflitos armados e houvesse paz. Na minha vida pessoal, gostava de viajar mais. Viajar é daquelas coisas que custam dinheiro, mas que nos deixam mais ricas. Vai viajar aos sítios onde há guerra agora? É por isso que és caja paz, Renato Alexandre. Para dizer sítios antes de virarem turísticos. Palavra de honra, Renato. És a pessoa mais egoísta que eu já vi em toda a minha vida. Mas o quê? Não é nada de sítios. Sabes que eu gosto é mais viajante cidade. Não quero nada de ir à Síria. De certeza? De certeza. Ainda ontem estava a falar com um amigo meu que também gosta de viajar. E ele, gostavas de ir à Síria? E eu disse assim, não gostava nada de ir à Síria. Quem é que é esse amigo? Para ele ligar. Vais ligar agora? Pode ser depois do programa, deixa lá. Por agora passa. E então e tu? Que surpresas boas esperas para 2017? Nada. É ficar tudo como está. Nenhuma viagem? Nada? Eu? Eu não, só seca. Mas agora tive uma ideia. Era fazer obes que ainda é surpresa para adultos. Para adultos como assim? Com cenas eróticas? Acho-te de muito mau gosto, Bruno. É um artigo para crianças. Mas quais cenas eróticas? Para andas para adulto? Tanta coisa que se pode pular. Tipo? Então, o ovo era de chocolate preto, não é? Que os adultos gostam mais desse. E lá dentro podia vir e... Uma cápsula de café. Isso é que era a surpresa? Era uma delas. Davas a surpresa ao empregado do café. Ele metia a cápsula na máquina e tirava-te um café. Ficava um chocolate e o café por um preço de um chocolate. Olha, bela a surpresa. Ah, ok. Mas e mais coisas? O ovo kinder das crianças tinha boas surpresas diferentes. Calma é que estás a pensar. Tive a ideia agora. Olha, outra surpresa podia ser para aquelas pessoas que gostam de fumar o tabaco de enrolar. Sabes? Comiam o ovo e lá dentro vinham desses tufos de tabaco. Ou tabaco de mascare. Até podia ser tabaco de mascare. Mas olha que pode tabaco de enrolar. É preciso mortalhas e filtros. Mortalhas e filtros podiam calhar no outro ovo. Ou então pedias já um drogado. Mas sempre drogás ao pé dos cafés. Pronto, já tenho três surpresas para o ovo kinder de adulto. Ok, e mais? Ias precisar para aí de umas dez antes de poderes lançar isso no mercado. Também podia calhar uma moeda de dois euro. Dois euro? Dinheiro? Dinheiro, sim. Compras um chocolate e ainda ganhas dois euro. Excelente surpresa. Mas isso assim não compensava para o fabricante do kinder dos adultos. Compensava, pois. Dois euros nunca calhava, mas era toda a gente a querer comprar a BCOs dois euro. Tipo a raspadinha. Até podia haver uns ovos com notas de cinco. Para ainda haver mais gente a querer comprar. Levaradas cabem dentro de um ovo. Já, isso era grande ideia. E se metesse notas maiores, mais gente ia comprar. Não. Dez euro já é de dinheiro. Nunca é viciado no jogo a comprar os meus ovos. O resto das prendas eram coisas que as pessoas nunca têm, mas dão sempre jeito. Olha, cheias para o correio, baton de ciro, aspirina, cotonete, cheirinho para o carro, corta a unha, lente de contato, caju, pistacho, pence rápido, afineço... É Bruno Aleixo, a falar no rádio. É Bruno Aleixo, a falar no rádio. Começou este programa. Os takauas de antebusto. Bom dia a todos. Bruno, viste os Globos de Ouro? Vi. E o que é que achaste? Não vi. É pá, uma vez vi um bocado. Ganhou o Barbra Streisand. Está bem, mas posso falar da cerimónia deste ano? É a mim que me importa. Mas para as pessoas que não saibam, convém dizer que os Globos de Ouro é tipo a taça é o EFA. Os Oscars é muito mais importante. É a Liga dos Campeões. Quem não percebeu de futebol vai ficar um bocado na mesma. Então, Globos de Ouro é tipo a almoçare. O balcão. Os Oscars é a jantar. Mas jantar é mais importante do que a almoçare. Não é ser só mais importante. É muito melhor. Acho isso indiscutível. Jantar não é melhor que a almoçare. Tu ganha-me juízo, bosta a sério. Pronto, tudo bem. E os Emmys é a lanchar. Ok, já se percebeu a Análise Via. Mas este Globos de Ouro não foi chatos. Agora não ganha sempre o Jogo dos Tronos e a Meryl Streep. Não. Quer dizer, este ano a Meryl Streep ganhou o Prémio de Carreira. Mas a Guerra dos Tronos não ganhou nada. Então, ganhou a série se não roubou? Também não. É pá, diz que é que ganhou. Parece que é parvo. Calma, eu pensei que estivesse a tentar adivinhar. Olha, o grande vencedor foi o filme La La Land. Bateu o recorde e tudo. La La Land? Como é que é em português? Ainda não tem título em português, acho eu. Terra Lá Lá? Parece um filme sobre malucos. É sobre o quê? É um musical. Carado, não gosto nada disso. Mas ainda nem viste... É preciso ver. É um musical, busto. Sabe o que é que é um filme musical? As pessoas estão muito bem a falar e depois começam a cantar. E a dançar. Feitos parvinhos. Tudo bem, mas sabes que os Globos de Ouro têm umas categorias. que são só para filmes musicais ou comédias. Ah é? E tem para drama. Depois há os televisão. Só tem musical, comédia e drama? Só. Então se houver um filme bom de naves, não pode ganhar o Globos de Ouro? Naves? É pá, depende. Se for de riro ou dramático, pode. Mas o filme de naves é de naves. Não é de riro nem dramático. É um filme de naves. Pá, mas querias o quê? Que houvesse uma categoria chamada filmes de naves? Fazia mais sentido que filmes musical, hein? Não concordo nada, mas tudo bem. E aí, deviam avisar que esse filme Terra Lá Lá é um musical. Aposto que nem dizem nada no título. Já te disse que acho que ainda não tem título em português. Mas quando tiverem, devia ser Terra Lá Lá, traço, ou dois pontos, filme musical. Ou entre parênteses, Terra Lá Lá, entre parênteses, filme musical. Se não vai muita gente, eu engano. Sobretudo homens e gajos. Olha, falando dos Globos de Ouro de uma forma mais geral. Sabias que antigamente nem havia grande cerimónia. Davam só os prémios e pronto. Mas uma vez, em 1950 e tal, o Frank Sinatra, o Sammy Davis Jr. e o Dean Martin invadiram o palco a beber whisky e a fumar. E apresentaram aquilo. Correu bem e pronto, passou a ser mais no formato que conhecemos hoje. Não fico nada admirado. Os bêbados tiveram alguma das melhores ideias de sempre. Está aprovado. Uma vez, bêbado, tive uma ideia para um desodorizante que vinha num comprimido. Hã? Mas como é que isso funcionava? Em vez de usares o spray ou o rolone, tomavas só o comprimido e pronto, ficavas com o desodorizante posto. É melhor que usar o spray, que escavaca o ozono. E também é melhor que usar o rolone. Às vezes está muito frio e custa levantar a camisola, para meter o desodorizante rolone. Mas, sim, tudo bem, mas como é que o comprimido ia funcionar, como desodorizante? Sei lá eu, não sou cientista. Eu só tenho as ideias. Também tive uma ideia para um comprimido em que incluías e ficavas louco. Bem tomado. A Leixo FM É Bruno Leixo, a falar no rádio. A Leixo FM É Bruno Leixo, a falar no rádio. Bem, eu sou a Leixo FM. Está cão, Renato. Qual é o tema que escolheste? É o campeonato do mundo com mais equipas. Se não é, podia ser. Pode ser esse o tema que tu escolheste. É... Ó Bruno, é preciso estar aqui com tanto calor. Quê? Nem 30 graus tão, homem. Mas é que não aguentas com 30 graus? Eu aguento, mas estou aqui com roupa de inverno. Já basta o frio que está a arrapar lá fora. Uma pessoa quase que fica com as mãos a sangrar, quando lava as mãos com água fria. Já, é verdade. Mas também não é preciso tanto calor. Daqui a bocado tenho uma quebra de tensão, safa? Não tens quebra de tensão nenhuma. Queres fazer o programa em tronco nu? Hoje eu deixo. Não faço nada. O problema é estar aqui com calor e lá fora estar frio. Ainda me constipo com as mudanças de temperatura. Tomaste uma vacina. Tu és o grupo de risco. Velhas, grávidas e pessoas da boca aberta. A vacina acho que é da gripe. E se dá para a gripe, não dá para a constipação. Queres ver? Pois, se calhar até tens razão. Não, acho que é outra coisa. Estava aqui a pensar. E tu a dizeres que sim. Nem para me corrigir tu seras. Palavra de honra. Tira a camisola, homem de Deus. Estás aí com a cabeça enxada, toda enxada. Ainda desmaias. Posso ir lá para fora. Apanhar um bocadinho de ar. Não, beba água. Tens aí água no teu copo. Já está morna. Vai lá fora então. Não quero levar nenhum processo à conta dos maus tratos aos empregados. Obrigado. Mas olha que eu vou fazer a tua voz. Não vou ficar aqui a falar sozinho que nem maluco. Bem, Renato. Que assunto é que querias sugerir hoje? Eu gostava de falar do Mundial. Porque em 2026 vai passar a ter mais equipas. Boa ideia. Vão passar a ser 42 equipas. Não sou nada, Renato. São 48. Pois é. Tens razão, Bruno. E achas bem ou achas mal? Eu acho bem porque vai dar hipóteses a muitas mais equipas. E o futebol é uma festa. Eu acho uma porcaria de ideia. Vai ser como o Europeu com 24 equipas. Pois é, quartos de final com equipas ao calha. Ainda vais ter um Paquistão contra o Togo. Mas isso era fixe porque são outras culturas. São outras culturas, mas jogam mal à bola. O Mundial é para ver bons jogos de bola. Pois é. Tens razão, Bruno. E foi mais um Aleixo FM. Para as semanas teremos... Com licença. Já estamos a acabar, Renato. Então, mas eu trouxe assuntos. Algum era o Mundial, com 48 equipas. Não era o principal, mas pode ser. És contra o favore. Sou a favor. Porque vem permitir que muitas mais equipas tenham hipóteses de participar. A Aleixo FM. É Bruno Aleixo a falar no rádio. A Aleixo FM. É Bruno Aleixo a falar no rádio. Bom dia. O Aleixo FM está no ar. Bruno, para hoje lembrem-me de falarmos da tomada de posse... Epá, agora me tens uma música do Big Show 5 na cabeça. Eu? Então, como é que é? O Big Show está no ar. É nele que eu vou me ligar. Que eu vou me ligar. É a TV em movimento. Que estás aqui a falar. Ah, ok, já sei. Bem, para hoje lembrem-me de falarmos da tomada de posse de Donald Trump. A sério? Então não é a cantora da lambada? Hum? Bem, podemos falar das duas coisas. E também morreu o alô-alô. Sim, o ator. Sabias que o alô-alô não era francês? Mas a sério é o ator? O ator, o alô-alô. Sabia. Mas queres falar disso tudo? Trump, lambada, alô-alô. Do alô-alô não é preciso, basta dizer. A cantora da lambada, acho que ficava bem fazermos uma homenagem. De que tipo de homenagem? Eu gosto de um minuto de silêncio. Assim é até ir à máquina buscar um salame. É pá, Bruno, atravessa essa conversa. Mas eu tenho fome. E achas que a rádio pode ficar um minuto de silêncio? Pode. Eu se calhar até demoro menos. Ah. Pronto, deixa lá. Mas então pagas-me um salame. Tudo bem. Bom, a tomada de posse de Donald Trump deu polémica. Primeiro houve a questão dos números. Do número de pessoas que foram assistir à tomada de posse. Em comparação com os tinham lido à tomada de posse de Obama. A imprensa mistura imagens da tomada de posse do Trump e compura com os tomadas de posse do Obama. É pá, Bruno, caramba. Que é? Mas porquê é que estás a cantar? É lambada. É homenagem. Não deixaste fazer um minuto de silêncio? Queres fazer agora? Não quero, não. O que estava é que falaste no assunto da semana. Oh. E homenagem à cantora da lambada? Caraca, ainda não está. Já falámos nisso. Já cantaste. Não vou meter a música a dare. E a tomada de posse do Trump? O que é que tem? Viste alguma coisa? Eu não. Só seca. Mas soubeste da polémica com o número de espectadores? Sim. O Obama teve mais, né? Sim, mas o Trump disse que é mentira. Que ele é que teve mais. E o Obama disse o quê? Não disse nada. Que seca de assunto, então? Isso é que é o assunto da semana. Melhor bocaria. Não foi só a cerimónia. As primeiras medidas do Trump também deram que falar. Quais foram? Diz aí uma. Por exemplo, o site da Casa Branca tinha uma versão em espanhol. Deixou de ter. Isso pode ter sido sem querer. Uma vez também apaguei o Microsoft Excel sem querer. Diz outra. Epá, não foi nada sem querer. Também pagou a conta de Twitter da Casa Branca, que partilhava tweets para a comunidade espanha. La Casa Branca. Sim, era a conta de Twitter da Casa Branca, em espanhol. La Casa Branca. E também pagou a página do Facebook de cada... La Casa Branca. La Casa Branca. Epá, por um montão. Eu não consigo parar de dizer-lhe. La Casa Branca. Ora, experimenta. Experimenta. La Casa Branca. La Casa Branca. Pronto, é giro. Mas agora vamos continuar. La Casa Branca. La Casa Branca. Sou super contra o Trump ter apagado isso. La Casa Branca. La Casa Branca. Bem-vindos ao Leixo FM número 66. 66 é quase o nome do diabo. Hoje está cá o Renato. Renato, dizem o tema de hoje para eu falar. Boas. Então, o tema é... Anteontem esteve aqui em Coimbra o presidente da Grécia. Pois foi. Vem fazer o honoris causa. Já, mas eu fui contra fazerem uma segunda-feira. Estava o trânsito todo cortado. Da próxima vez faça um domingo para não esturvar a vida às pessoas. Mas qual vida? Tu lá tens vida. Não tinha a leixopédia para gravar. Queres ver? E pois fui. Chegámos todos em cima da hora. Nem deu para comer um salão de cacau. Eu gosto sempre de comer um salão de cacau. Antes de gravar. Hoje comi um salão de cacau. Explica aí às pessoas o que é isso do honoris causa. Explica tu. Eu preferia que fosses tu a explicar. Queres que sejas eu a explicar porque tu não sabes. Sei sim. Então diz lá. Tu é que não sabes e queres que seja eu a dizer. Rua daqui. Hã? Rua daqui. Está me a chamar mentiroso? Eu não... Não. Era uma piada. Puxa. Saiu-me. Pede desculpa. Desculpa. Desculpa, Bruno. Sou um vacão. Desculpa, Bruno. Sou um vacão. Desculpa, Bruno. Sou uma cabalgadura. Desculpa, Bruno. Sou uma cabalgadura. O honoris causa é receber um doutoramento sem ter ido às aulas. Receber por mérito, reputação, virtude. É um título honorífico. Mas pode usar aquela roupa à mesma. Pois era isso que eu estava a pensar. Receber um doutoramento por mérito, virtude. Era e era. Mas olha, eu queria frisar uma coisa. Para o pessoal que não está tão dentro destes assuntos como eu. É. Apesar do governo grego ser de esquerda, o presidente da república é de centro-direita. Sabias? Sabia. Ora, dizem o nome dele. Do presidente da Grécia? Sim. O que é que estávamos a falar? Ah, sim. Porco... Procopis Pavlopoulos. Antes era. Carlos Papulias. O que é que foi? Ias-me chamar-me em truça outra vez? Não, foi um cabelo que eu tinha na boca. Mas olha, o presidente fez um discurso bonito. Apelou a maior solidariedade dentro da União Europeia, em matéria de economia, de recolhimento de refugiados. Por outro lado, não se quis pronunciar sobre o Donald Trump, mas a sua política contra a imigração e a recusa de refugiados. Já estás a dar seca. Lê-me já o nome dos presidentes gregos. Tem mais piada? Os nomes têm piada? Os nomes não. Tu a lês os nomes, sim. Ou se estiveste por um fio, Renato. É melhor fazeres o que eu te digo. Um deles é o mesmo, ó burro? Olha. E este? Lê este. O presidente anterior. Carlos Pap... Lê lá, anda! Carlos Papulhas. Pronto, Carlos Papulhas. Vai chamar mentiroso ao teu avô. Aleixo FM. É Bruno Aleixo. Está falando no rádio. Aleixo FM. É Bruno Aleixo. Está falando no rádio. Bom dia. Está cá o ajudante Busto? Bom dia. Dizem o tema do programa. Olha, Bruno, para hoje pensei em dois. Diz a primeira letra do primeiro tema, então. A primeira letra? Sim, quero ver se é vinho, essa bocaria. C. C? Carros. Carros? O tema do hoje, não. Cerejas. É pá, Bruno. Mas tinha algum jeito. O tema sem cerejas. É caspa? Não. Pai, então não sei. Mas agora fica chateado por causa disso. Fico. Tu também não dás pistas? Pronto, calma. Eu dou... África. África? Ó, burro, ele é cofiané com capa. Então eu não sei isso. O tema não é cofiané. Então, é Charlie Steron? Ou chimpanzé? É chimpanzé? Não. É pá, sério. Isto assim nunca baixemos daqui. Que me estás com pressa? Eu não, mas entretanto o programa acaba. E não falamos... O programa acaba quando eu quiser. Uma vez foi de manhã até às sete da tarde. Estava eu a acabar e ia chegar o Fernando Alvim para provar-lhe. Quando é que isso foi? Foi uma vez que tu não vieste. Pronto, olha, o primeiro tema é o CAN. O Campeonato Africano das Nações. Oh, não sei se que era um acrónimo. Mas fazia assim tanta diferença? Claro que fazia. Andei aqui feito parva a dizer sereis e caspas e... Sim, se fosse acrónimo acertavas. Claro que acertava. Não diga a primeira, mas é a segunda. A primeira acho que dizia Serelaque. Mas Serelaque é um acrónimo. Quando é que é o CAN? Já foi. O jogo da final foi no domingo. E ganhou os camarões. Mas este ano foi só um jogo. Não, caramba. Foi com 16 equipas, acho eu. Ou fazes grupos normal. Caraca, eu não soube nada. E já estou aí a ficar com fome. Camarões, Serelaque, Sereja. Passemos ao segundo tema, então. Também queres a primeira letra para tentares adivinhar? Não. Tu não sabes jogar a isso. O segundo tema é o Super Bowl. Ah. Sabeste alguma coisa? Quem é que ganhou, assim? Mas alguém ganha aquilo. Não é só uma dona a cantar, com foguetes e fogo de artifício. Claro que é um vencedor. É a final do futebol americano. Pensava que essa parte era um jogo amigável. Daqueles para rir com pessoas conhecidas de outras profissões. Não, é um jogo a sério. Foi os New England Patriots contra os Atlanta Falcons. E ganharam os New England... Já tive um Falcão, sabias? Ganhei numa aposta. A sério? Sim. Treinei para assustar estudantes, que vinham para o pé da minha casa fazer barulho. Durante a queima e... E nunca aleijou ninguém? Não. Fazia só arranhões na cabeça. Era mansinho. Olha, mas o Super Bowl foi bem emocionante. Foi a primeira vez que houve prolongamento. Quem ganhou essa porcaria, afinal? Foram os New England Patriots. Fizeram a maior recuperação de sempre. Estiveram a perder quanto? Mil a zero? Não. Esteve 28 a 3. Melhor porcaria, então. Alguma vez uma equipa esteve a perder mil a zero? E ganhou... No Super Bowl? Claro. Num desporto qualquer? Sei lá, eu acho que não. Isso é que era um tema fixe para tu trazeres. Em vez de dois temas de porcaria. A Leixo FM. É Bruno Leixo a falar no rádio. A Leixo FM. É Bruno Leixo a falar no rádio. Bem-vindos ao Leixo FM. Um dos poucos programas de rádio que interessa ouvir. Está cá o Renato Alexandre. Vai dizer um assunto para eu comentar e você ouvir. Boas, people. É, boas, é. Diz lá o assunto. Então, a semana passada o presidente do turismo do centro sugeriu que se adaptasse a base aérea de Monte Real, em Leiria, à aviação civil. Tipo, em vez da base aérea do Montijo. Mas para quê é para servir Lisboa? Monte Real ainda é longe. Já, mas tipo, é para servir Lisboa, mas também é região centro, acho. E trazer mais turistas aqui à zona. Turistas? Quer que essa turistada estrangeira venha para cá a xerar? Não curtes turistas? Eu não. Ficam parados no caminho a olhar. A gente a pedir licença e eles nem sequer ouvem. Há dias tive que ralhar, quase. Estava lá um turista de shorts a olhar à porta de um restaurante. Nem pediu desculpa, ficou só a sorrir com aquela cara de estrangeiro. Credo, já parece um xenófobo. Já basta agora a cena do Trumpson? Mas qual xenófobo? Se fossem portugueses a esturbar era igual. Ficava enervado na mesma. Pronto, ok. Mas olha, eu curtia que houvesse um aeroporto low cost aqui perto. A malta do cerco vem de propósito para a Nazaré, para o Baleale. Era fixe para esse tipo de malta. E Fátima? Para Fátima também dá. E há, ainda esta semana falaram disso por causa de vir cá o Papa. Aquilo quando há cerimónias leva mais de umas mil pessoas. Mais de mil, hein? É capaz, é. Olha, eu tenho duas ideias para Fátima. Queres ouvir aí? Diz lá. Sabes aqueles esbotos que eles usam lá? Tipo umas pernas em cera e uns fígados e... Sei. Eu tanto achava que era de chocolate branco. Quer dizer, achar não achava. Olhava assim à primeira e parecia. Depois sabia que não era, mas ficava-me sempre a apetecer chocolate branco. Ok. E qual é que era a tua ideia? Era fazer essas coisas em chocolate branco, burro. Eia, pernas e órgãos. Acho isso, ué, macabro. Não faças isso. Macabro por quê? Por quê? Até há umas velas dessas que é uma pessoa inteira. Quase um metro. Ué, macabro fazer isso em chocolate. Oh, não há Papai Noel de chocolate. Também. Tanta vez que a gente come a cabeça ao Papai Noel. E não és nada macabro. Pronto. Mas eu não vou comprar. Fica já avisado. Tá. Outra ideia é... Sabes aqueles velhos que não querem tomar a medicação? Eu inventei uns comprimidos em forma de hóstia. As velhotas pensam que estão a comungar e estão a tomar os remédios. Já. Eu percebo a boa intenção. Mas estás a enganar as pessoas. Enganada. No domingo tomam hóstia de verdade. À semana é uma hóstia a fingir. Quer dizer, é uma hóstia na mesma, a nível de sabor. Só não era benzida. Ao domingo é que é a Nossa Senhora. Continua a achar eticamente reprovável. E eu importado com a tua opinião. Quando se vissem os resultados, toda a gente ia ser a favor. Só dava era com as velhotas. Os velhos nunca vão à missa. Ficam sempre cá fora a conversar. Aleixo FM É Bruno Aleixo a falar no rádio. Aleixo FM É Bruno Aleixo a falar no rádio. Bom dia. Bem-vindos a mais um Aleixo FM. Bruno, há dois temas que acho que fazem sentido... Ah, vai lá se os gritos baixam. Ou dá-me a cabeça. Ok, ok. Para o programa de hoje. Acho que podíamos falar do... Tem dois assuntos que trouxe. Apá, assim é muito baixo. Ninguém ouve nada. E assim? Está bom assim? Ah, diz lá o tema, vá. O primeiro é o assassinato do Kim Jong-nam. Irmão do Kim Jong-un. Presidente da Coreia do Norte. Já sei esse tema. Foi o irmão dele que o mandou matar, hein? Sim, essa é a teoria mais forte. Quais é que são as outras teorias? Bem, na verdade acho que ainda só há essa teoria. Os motivos mais comuns para matar um homem é... Gajas, dar-se mal com o vizinho por causa de um terreno, dar-se mal com os irmãos por causa das partilhas, chatice no trânsito e bola. Por ordem. Ah, e está bêbado. Está bêbado também. Olha, outro tema que esteve em destaque nos últimos dias foi o Trump a falar de um atentado na Suécia, que na verdade nunca aconteceu. É pá, mas mais política. Caça que ainda por cima sabes que me dói a cabeça. Parece que se faz de propósito. Ok, pronto. Querias falar de quê? Sei lá. Até pode ser da Suécia. Da Suécia? Mas sobre isto do atentado ou em geral? Gerale. Vamos ver quem é que sabe mais da Suécia. Ah pá, Bruno, mas isso não é bem... Reim Carlos Setti. E que é? Ei, não vale marcas. A rádio leva multa. Então, aba. Carlos Oito. Alfred Nobel. Carlos Nobe. Rock 7. Carlos S. Caramba, mas vais só dizer Reis. Assim também é o... Desiste-se então? Não desiste nada. Dei soft bass. Ah, quer dizer, eu não posso dizer Reis, mas tu só dizes bandas. E é comparável. Dizer bandas ou dizer só Reis e Carlos de não sei o quê, em que só muda o número. Ah, pois não é, não. Que Reis aprendes na escola. Bandas aprendes a fumar cigarros e a ver cerveja. Agora é que tenta lá, este. Olha, deixa lá, pronto. Ganhaste. Está empatado a burro. Dizeste Abba, Alfred Nobel, Rock 7 e South Bay. Eu disse Carlos 7, Carlos 8, Carlos 9, Carlos 10. Está 4 a 4. Mas está bem, mas eu não quero jogar mais. Sabes o rei Adolfo Frederico? Também é da Suécia. Não sei, não. Ele morreu em Xeramula. Sabias? Infartado. Num jantar que comeu lagosta, caviar, couve, jarenco, champanhe e 14 sobremesas. Ah, não foi nada. Foi, foi. Podes ir ver onde tu quiseres. 14 sobremesas. Qual é o teu máximo? Sobremesas? Sei lá, duas. Duas? Porcaria de máximo. Porquê? Qual é o teu? 13. Pá, isso é mentira. É verdade. Mas não foi tudo pudim. Também foi fruta da época. Fruta da época conta como sobremesa. Caramba, mesmo assim... Olha, faz mal tomar o comprimido para a dor de cabeça em junho? Dizem que sim. Faz mal ao estômago. Perdeste aquilo da Suécia, pagas-me um pudim. Agora ficou mar de ser, hein? Aleixo FM. É Bruno Aleixo. A falar no rádio. Aleixo FM. É Bruno Aleixo. A falar no rádio. Olá. Começa agora o Aleixo FM. Programa de atualidades e debate. Está cá o facilitador. Renato Alexandre. Facilitador? Sim, facilitas-me a vida. Para não ser eu a procurar assuntos. Ou prefere de ajudar-me a vida. Ser ajudante. Podes ser ajudante. Não, facilitador está bom. Olha, hoje há boas assuntos. A bronca dos Oscars. O Carnaval. Mas eu queria destacar uma notícia da semana passada. Descobriram sete planetas parecidos com a Terra. Três dos quais tenho quase certeza... Assuntos porcaria. Hoje vamos falar de ser. Quarta-feira de cinzas. Então eu não era facilitador. Para te arranjarem os assuntos. És quando eu não tiver assuntos. Hoje tenho. E a quarta-feira de cinzas calha sempre a uma quarta-feira, menino Renato. É sempre no dia do Aleixo FM. Não sei porque é que ainda estás ao trabalho de trazer assuntos em dias destes. Mas o que é que há para falar numa quarta-feira de cinzas? Ah, e tal, ontem foi Carnaval. Ah, e tal, hoje começa o Quaresma. É para tu fazeres os teus votos. Tipo aquilo de não comer carne. Gostas de carne? Olha, por acaso anda a comer cada vez menos carne. Até já fui mais ou menos veteriano. Só comia peixe. Não vai ser assim um grande sacrifício para mim. Então não pode ser isso. Era o que faltava. Então o menino não come carne e o seu voto é não comer carne. Olha, muito obrigado. Só. Mas não é essa a regra. Isto é tipo verdade ou consequência? Tem que escolher uma consequência. Ou como se tivesse perdido uma aposta. Se eu perder, fico quarenta dias sem ouvir música. Oh, não. Música é a minha vida. Não conseguia ficar quarenta dias sem música. És daqueles malquinhos que têm que ouvir música na rua. Cus aos lutadores. Pessoas a pedirem licença, carros a apitar e os gás nada. Porque têm que ouvir música, não é? Música é a vida deles. Não pode ser antes uma coisa de comer. Quaresma costuma ser coisas de comer. O que é que tu gostas muito? Fruta. O Tanas, a ver se me enganas. Nunca te pico mesmo uma peça de fruta na vida. No restaurante é sempre mousse. Às vezes até é mousse de pacotes daquela meia cinzenta. E tu até te regalas. Olha, quarenta dias sem comer mousse. Não, quarenta dias sem comer chocolate. Sem comer chocolate? Ok. Eu é. Gosto muito de molhar o pão no ovo estrelado. É bom, não é? Claro que é. Vou ficar quarenta dias sem molhar o pão no ovo estrelado. E não é um truque. Não vou molhar com broa, só para enganar. No molho mesmo. No molho. Ok. Tu quarenta dias sem comer ovo estrelado. Quê? Sem molhar o pão no ovo? Ovo estrelado como na mesma, em cima do bife. Não pode ser a molhar lá o pão. E sabe Deus a vontade que eu vou ter de molhar o pão nesse ovo. Mas vou fazer o sacrifício de comer misturado com o bife, só. Ok. Pronto. Já percebi. Tinha percebido mal. Espera lá. Eu era sem comer chocolates ou sem comer coisas com chocolate? Coisas com chocolate, claro. Chocolate é um ingrediente, não precisa ser uma tablete. Ou já agora não? Então espera, vamos escolher outra coisa. Eu também gosto muito por... Ai, agora? Agora já disseste ok. Na rádio. Conta tanto como assinar um papel no registro Sibili. Conta nada. Antena 3 pertence a que estação? A RTP. E a RTP pertence a quem? Ao Estado. Então cala-te. Aleixo FM. É Bruno Aleixo. Está falando no rádio. Aleixo FM. É Bruno Aleixo. Está falando no rádio. Bom dia e bem-vindos a mais um Aleixo FM. Convosco e como sempre, o vosso enfitrião, Bruno Aleixo. Pé. Bruno, hoje é quarta-feira, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Podíamos falar disso. De gajas? Vá, não é de gajas. É da mulher e do que ainda é preciso... Passou-se alguma coisa com aquela gaja? Mas qual gaja? Mas qual mulher? Aquela que eu te vi no outro dia. Uma moada. Mas já estás a bafar? Tu é que disseste que querias falar em gajas. Pensei que quisesses a bafar com essa moada quem andas metido. Bom, mas podemos falar do Dia Internacional da Mulher ou quê? Estava a ser teu amigo e nem levo coisas. Possa. Pronto, desculpa. Eu expliquei-me mal. Vamos lá falar do Dia da Mulher. Pode ser? Por mim? E consegues não dizer coisas machistas e sexistas? Pelo menos hoje? Quando é que eu disse coisas machistas e sexistas? Quando? Quando é que não disseste? Ou já disse? Já. Quando falaste na gaja moada. Porquê é que não dizes que é uma mulher apenas? Porque não é. É uma gaja moada. Há uma grande diferença. Eu não sei como é que aguentas aquilo, sinceramente. Bem, mas o que é que achas deste dia? O Dia Internacional da Mulher? Achou verdade. Este dia foi inventado pelos donos dos restaurantes. Pronto, eu vi logo. Não foi? Queres ver? Há melhorada em estes restaurantes todos. Ainda por cima comem menos que os homens. E pagam o mesmo. Pá, mas o Dia Internacional da Mulher não foi nada inventado pelos restaurantes. Apareceu no início do século XX e até a uma data reconhecida pela ONU. Eu sei que não foi. Não sou burda e o Wikipedia como tu. Mas foi como fizeram com o São Nicolau. O São Nicolau já existia. Só que a Coca-Cola transformou no Pai Natale. Estás a perceber, hein? Claro que o Dia das Mulheres já existia. Mas os donos do restaurante é que transformaram num dia para ir jantar fora. A pagar bem. Saladas a dois contos e tal, por exemplo. Ninguém me contou, via eu. Ok, mas o Dia da Mulher não é só mulheres que vão jantar fora. Também é um dia onde se sente a chamar a atenção para a discriminação de género. E aqueles coqueteles às cores? Custam quase um contrarreios alguns. Não é fim dos 80 cêntimos que os restaurantes vendem no Dia Internacional da Mulher, não. Chama-lhes parvos. Sabias que também é o Dia Internacional das Montanhas? Também é da ONU. Não sabia, não. Foi em Dezembro, dia 11. Foste amigo de alguma montanha, neste dia. Eu não. Tu és hipócrita. Desculpa lá dizer. Hipócrita só porque... Epá, olha, tudo bem. E sobre as mulheres? Tens alguma coisa a dizer sobre as lutas que enfrentam diariamente? Tenho. Sabias que em média o máximo uma mulher consegue guardar um segredo a 47 horas? Mas já o quê? Onde é que foste buscar isso? Fizeram um estudo. Estrangeiro. Deu de notícias e tudo. E foi só sobre mulheres. E os homens? Os homens aguentam muito mais segredos. Mas é porque na maior parte das vezes nem estão a ouvir o que lhes contam. Estão só com paz, molharem. Pensar noutras coisas. Pá, isso não tem nada a ver. Desculpa lá. Olha, tu és homem e és péssima a guardar segredos. Ai, sou? És. Uma vez disse ao meu pai que eu tinha empurrado uma velha nas escadas relantes do shopping. Pá, isso contei porque calhou em conversa. Mas como é que isso calhou em conversa? Ah, não disse era mentira. Eu não empurrei velha nenhuma. Eu também não disse empurrar, empurrar. Disseste. Olha que o seu filho anda a empurrar velhas nas escadas relantes do shopping. Pá, mas isso calhou em conversa. Já disse. Senti-me culpado e tive que dizer, hein? Estava a sentir um peso muito grande no meu peito. Não aguentei. Bem, é deve ter sido. Eu sou bom a guardar segredos, carago. Eu sou bom a guardar segredos, carago. Vê lá se eu já disse a alguém que andas mentindo com aquela gaja moada. Bom dia. Hoje o Renato queria falar de assuntos da semana passada. Passo a citar. Presidente fez um ano de mandato. Nelson Nebra ganhou uma medalha de ouro. Implante coração de Ciali. Ainda bem que eu te apanhei esta folha antes que tu começaste a palrar. Era logo metade do programa para o galheiro. São da semana passada, mas não foram debatidos aqui. Vais-me desculpar, mas se não for eu a preencher algumas lacunas, este programa... Falas do que tu quiseres quando houver o Renato FM. Renato FM. O programa para assuntos da semana passada. Olha, não tenho mais assuntos. Pronto. Se quiseres falamos deste. Se não quiseres arranja tu. Palavra de honra, qualquer dia. A sério. E arranjo? Quero saber quem é que morreu hoje há muitos anos? Júlio César. Aquele ditador romano. Morreu esfaqueado pelos próprios... O que é que foi? Calas-te assim de repente? Não, não. Foi nada, não foi nada. Diz lá o que é que foi. Nada. É um assunto feio para falar na rádio. Só isso. Ficaste com uma cara? De certeza que não se passou... Homem, deixa-me estar. Estou a pensar noutro assunto para a gente falar. Ok, pronto. Só acho mal não disseres nada sobre o que está a passar. É uma falta de respeito para comigo e para com os ouvidos. Homem, tive uma visão. Até fiquei arrepiado. Uma visão? Sim, eras tu e o busto a atraiçoarem pelas costas. Cada um a dar uma facada. E eu dizia, até tu, busto. Mas era uma ideia do busto. Sei lá, sei que estavam os dois à minha roda. Mas só o busto é que estava a esfaquear, não é? Certeza que eu não estava a tentar impedir o busto? Não, carago. Eram os dois a dar facadas. Porque andavam revoltados por eu ser austero convosco. Sabes que é muito ingrato. Uma pessoa levanta a voz para educar esta geração mais nova, para o vosso bem. Depois ficam todos a remoer entre dentes, com raiva de quem é que o estandei... O que é que foi agora? Tive outra visão. Era o meu corpo, já cadáver, a ser doado à ciência. Eu ia ser usado numa aula do curso de medicina. O professor destapa-me e os alunos veem que sou eu. Começam todos a chorar. Porque tiveram muita pena de eu ter morrido. Tu e o busto iam parar à cadeia. Vinte e cinco anos. E faziam de vocês gato de sapato lá. Usar a toda a cadeia nunca vos ia dar liberdade condicional. Ele gostava muito de mim e teve muita pena de eu ter morrido. Vinte e cinco anos a apodrecer. E todos cheios de tatuagens e viciados nas drogas. Pá, Bruno. Já me estás a assustar com esse delírio. Para com isso. Jogo. É melhor, é. Já me passou o refio, ah. Isso se calhar é como aquelas parábolas da Bíblia. Uma história para tu tiras daqui uma lição. Qual lição é que eu tiro daí? Não te ia dar nenhuma facada. Alguma vez até parece. Facada no sentido simbólico. É para não morderes a mão que te alimenta. Ser respeitador e obediente. Aleixo FM É Bruno Aleixo a falar no rádio. Aleixo FM É Bruno Aleixo a falar no rádio. Bom dia. Este é o programa Aleixo FM. Um programa que tem sempre um tema. Hoje está cá o Busto. Ajudante responsável por trazer o tema. Olá, bom dia a todos os ouvintes. Tio. Qual é que é o tema de hoje? Olha Bruno, para hoje lembrei-me que pedimos falar do Cristiano Ronaldo. É que... Bem, diz que vai ser pai outra vez. Ah é? É. E recorreu outra vez a uma barriga de aluguer. Hum. Sabes que ele era garoto quando deu cá a novela Barriga de Aluguerli. Sabes qual é? Era homem que o casal Aniseca desejava muito ter um filho. Mas depois de várias tentativas frustradas de engravidar a Ana recebe do doutor Álvaro Baroni um renomado médico uma triste notícia. Mas qual é? Sei. Era a Cassia Kissi que fazia Dana. Pá, essa novela deve ter influenciado muito o Cristiano Ronaldo. E agora só consegue ter filhos assim. Não sei. Seja lá o que for, diz que agora vai ser pai de gêmeos. Esses garotos vão ser os avançados de Portugal na Copa 2042. Vai ser num país que ainda não existe. Pois, por acaso acho que vai haver sempre alguma pressão sobre os filhos do Ronaldo, sim. Vão jogar uma bela porcaria. Sabão a seleção por serem filhos do Ronaldo. Portugal é eliminado logo nos grupos. Perde com a Hungria e a seleção da casa. Uma seleção que ainda nem existe. O melhor era o Ronaldo ter um casalinho. Sabes a She-Ra? A irmã do Jiménie. Dos bonecos? Sei. Eles eram gêmeos. Ah, não sabia. Olha, o Luke Skywalker e a Princesa Leia também. Da Guerra das Estrelas. Não eram namorados? Não, eram irmãos gêmeos. Mas eles vejam-se tudo. Quando a Princesa Leia está a fazer ciúmes ao Anselo. Pois, eu sei, mas... Mas quem é que também é do cinema e tem um irmão gêmeo? Ben Dizeli. A sério? Mas não é conhecido, ou é? Não, mas tem. Há um Fast Furious que é com o irmão do Ben Dizel. Ninguém reparou. Quando há coisas que o Ben Dizel não quer fazer, manda um irmão gêmeo. Normalmente há coisas chatas para ir às finanças lá da América e... Mas uma vez já aconteceu ser um filme. Era gravado no verão e o Ben Dizel queria ir à praia. Não vou-lhe falar em tal coisa. Como é que se chama o irmão dele? Paul, hein? Paul Dizel? Mas olha, também não sabia que eras tão interessado em gêmeos. Sou interessado normal, hein? Mas sabes que uma vez ganhei uma aposta a um gajo que achava que sabia mais gêmeos do que eu. Eu disse há alguns 50. Gêmeos Castro, gêmeos Ben Dizel, gêmeos José Zé Tó, gêmeos Frank Zabouar, gêmeos Bigis, gêmeos Imeni Xira, gêmeos Bandami no filme Double Impacto... Pronto, pronto, ok. Ninguém aqui devida que sejas bom nesse assunto gêmeos. Isso. Até sei ver logo quem é o gêmeo mau. O gêmeo mau? Sim, nos gêmeos há sempre um gêmeo que é mau. Isso é nos filmes e nas séries. E os filmes e as séries são baseados em quê, meu urso? Não é na vida? É, mas nem tudo é assim tão lindo. Então cálate. Mas eu vou-te ensinar como é que se vê sempre quem é o gêmeo mau. Ok, diz lá então. Está preparado? Sim, caramba, diz lá. O gêmeo mau usa sempre uma pera. Bem-vindos ao Aleixo FM. Hoje temos o Renato Alexandre para trazer o assunto. Boas, pessoal. Está tudo? Mais falar daqueles atentados de Londres, não é? Por acaso até não. Queria falar de um assunto já com alguns dias. O ministro das Finanças holandês disse que os países do Sul eram só copos e mil... Pelo amor de Deus, Renato! Não diga que não tragas assuntos velhos. Na semana passada. Coupa é que eu tenho? Se os assuntos acontecem nas semanas em que eu não estou cá, o teu outro ajudante é que não anda a dar conta do recado. Desculpa lá que te diga. Lá por ser antigo não quer dizer que não seja importante à mesma. Diz lá, anda. Estás mortinho para falar disso? Trouxe-te uma composição feita até, cheio de papéis. Ele acusou as pessoas do Sul da Europa de gastarem tudo em álcool e mulheres, não é? Sentiu uma revolta, uma raiva. Foi uma bola no estômago. Um nojo a crescer. Pá, e se os homens gastarem dinheiro em mulheres é quê? Ir às prostitutas? Ou é gastar dinheiro em mulheres tipo levar a jantar? Olha, agora que falas disso não sei. Mas presumo que estivesse a referir a... Gastar dinheiro em levar mulheres a jantar é o que todo homem faz. Não fazem eles outra vida. Às vezes não é para levar a jantar. Às vezes é para comprar coisas para ele. Imagina, carro desportivo para sacar gajas. Aqueles homens na crise da meia-idade é comprar roupa jovem de marca para arranjar gajas mais novas. Queres convencer-me agora que tudo o que um homem faça é por causa... E o que elas gostam de viajar, hein? Todos os anos têm de viajar, hein? E o gajo é pagar a pimba. Nisso vou discordar. A mulher dos dias de hoje é emancipada e paga as suas próprias viagens. Mas tem que ir o namorado atrás. O manjo Beto vai com ela, onde ela tiver decidido. E a viagem dele é ela que paga. Posso que preferia gastar em outras coisas, tipo... Tipo jogos de consola ou... Mas não, tem que ir viajar com ela. Para tirar as fotografias e estorrar o dinheiro. Até parece que viajar não é fixe. Olha, antes de gastar em copos com os amigos, do que andar a vida toda em comboios e aviões. Só se é que estará a esperar no check-in, palavra doura. E essa gente é a viajar para dizer que foi. Vai um fim de semana para a França e quer logo ver três cidades. Olha, ao menos fica a conhecer. Deve ficar a conhecer, deve. Só para meter no Facebook. Falta do destino turístico da moda. Olha, mas vai fazer montagem. De antes, em Coimbra, os fotógrafos tinham um póster com a universidade. Sabes? E as pessoas iam tirar a fotografia lá. A fingir que estavam ao pé da torre. Qual é a lógica? Usar pósters na própria cidade. Sei lá eu. Vencei para quando estivesse a chover, sei lá. Mas a ideia é boa. Vou mandar fazer pósters com o Torre Feli, Big Benny. Mais. Sei lá. E a torre de Pisa. Para aqueles burros fingirem que estão a empurrar. Sabes como é? Sei. Que cara é essa? Tens alguma fotografia dessas? Até aposto que tens. Ai, opa! Não tenho nada. Não? Olha que é boa o Facebook ver se tens. Se te apanha mentir e... É preciso ir ao Facebook. Não acreditas na minha palavra? Nunca. Então vamos. Se eu for ao Facebook e tiveres uma fotografia dessas, dás-me 10 contos. O melhor é admitir já. Já estou a ligar o Facebook. Admito agora que é melhor. Está bem. Está bem o quê? Tens uma fotografia dessas. Dessas quais? Deu-te os burros. Enfrente à Torre de Pisa. Aleixo FM. É Bruno Aleixo a falar no rádio. Aleixo FM. É Bruno Aleixo a falar no rádio. Bom dia. Bem-vindos ao Aleixo FM deste 5 de Abril de 2017. Como sempre, o nosso apresentador é Bruno Aleixo. Hoje é dia 5. É. Porquê? Nada. Pensava que era para aí já dia 12. Bem Bruno, hoje trouxe vários temas para escolheres o que achares mais pertinente e falarmos desse. Pares é quanto? Então são... São 7. Fica já a saber que eu não quero falar do Brexit ter começado, do Novo Banco ter sido vendido, do busto do Cristiano Ronaldo, nem do árbitro que levou a joalhada como... Tipo, tampou. Quanto é que sobram? Sobram 3. Pá, nem destaca louco, claro. Pelo amor de Deus. Sobram 2, né? Sobram 2, sobram. Eu vi logo. Mas posso falar dos outros 2? Ou nem por isso? Podes. Então, o primeiro tema é o... Diz por ordem alfabética. Já ia dizer. É o aeroporto da Madeira. Ah. O que é que tem? Mudou o nome para o aeroporto de Cristiano Ronaldo e isso criou alguma celeuma. Porquê? Qual é que era a outra hipótese? Não sei. Como é que podes achar bem ou mal se não sabes quais é que são as outras hipóteses? Vem ser outro jogador, calhar. Madeirense. Aeroporto Danny. Ou Briegel. Ou Aeroporto Rubemichaeli. Acho que o processo não foi assim. Quiseram homenagear o Ronaldo e deram-lhe o nome do aeroporto. Mas eu fiquei a achar-se mal por ser um jogador de futebol e... e assim. Pá, em Roma há o aeroporto Leonardo da Vinci. Pois. Era isso mesmo que algumas pessoas defendiam. Que o aeroporto devia ter o nome de uma pessoa de outra área. Das artes, a luta democrática, essas coisas. Mas onde é que o aeroporto Leonardo da Vinci é melhor que o aeroporto Cristiano Ronaldo? O Leonardo da Vinci morreu há uns 500 anos. Nem havia aviões. Ao menos o Cristiano Ronaldo andou de avião. Umas mil vezes. Se calhar até tem um. Ok, mas não era nesse sentido. Era no sentido de estar homenagear uma pessoa... Sabes que há um aeroporto chamado Batman? Hã? Onde? Na Turquia. Não sabia. Em que cidade fica isso? Na cidade? Batman. A cidade chama-se Batman. Não acabei de dizer isso. Então, mas... O aeroporto chama-se Batman porque está numa cidade chamada Batman. Isto tem alguma coisa a ver com o Batman? Sei lá eu. Deve ter. Há quem chama Batman a uma cidade por acaso? Pois. Não sei. Olha, tu, por exemplo, gostavas de dar um nome ao aeroporto? Ganhava o quê? Ganhavas nada. Só a distinção. Então não queria. A distinção não dava para pagar jantar no restaurante. Mas ficavas imortalizado. Isto já és tu. Mas olha, até aceitava dar o nome ao aeroporto da Bairrada. Quando foi criada a ponta aérea entre Bairrada e Londres. Sabes que a reina de Inglaterra manda um helicóptero uma vez por mês. A Bairrada, para levar um leitão. Isto é mito. Tens provas. Se não tens provas, calas-te. Ah, e tu? Tens provas de que isso acontece? Tenho. Quais? Já vi muitos helicópteros a boa na Bairrada. E se provas alguma coisa? Epá, Augusto. Caraca, e um helicóptero a fazer a Bairrada? Aleixo FM. É Bruno Aleixo a falar no rádio. Aleixo FM. É Bruno Aleixo a falar no rádio. Hoje é dia do humorista no Brasile. E hoje, calhou de estar aqui o meu ajudante também quer ser humorista. Renato Alexandre. Grande coincidência, ah? Sabes porque é que é dia do humorista? É dia de anos do chicanísio. Acho que nem sei quem é. Sabes, pois? Tinha uma coisa que era a escolinha do professor Raimundo. Acho que já sei. Uma coisa tipo tunecas. Não é bem. Tunecas era só um. Um adulto a fazer de garoto. Ah, a escolinha era tudo grande. Via ser formação de adultos. Cada um tinha uma personalidade. Imagina que eu era o professor. Tu eras o graxista. O busto era o que tinha a mania que sabia tudo, que depois vinha corrigir os outros. Porquê que eu é que sou o graxista? O João Baião chegou a fazer uma escolinha do Baião. No Big Show Siki. Pá, eu não gosto desse tipo de humor. Gostas de quê, então? Cenas que tu não conheces. Office de Lucy Kay, Monty Python. Mas sou um gajo do meio. É normal que conheça mais cenas que tu. Dizem-me uma piada de stand-up. Fogo. Assim agora? Sobre que assunto? Tenho sempre que preparar os meus assuntos. Qualquer coisa, vá. Diz lá como é que isso funciona. Pá, uma coisa que eu curto fazer sempre é perguntar. Quem é que é de... Pá, de uma terra ali perto. Tipo, se fosse um stand-up em Coimbra, eu dizia. Quem é que é da figueira? Há sempre um ou dois, não é? Depois era a noite toda a mandar bocas ao gajo da figueira. Ele fica assim meio chateado, não é? Mas é a brincar. E o resto do pessoal farta-se de rir. Tem cá uma graça? E de Portugal, quem são os comediantes que tu gosta de ouvir? Vários. Mas olha, já que estamos na Antena 3, anda a curtir boé as cenas do Bruno Gueira. O melhor humorista de sempre de Portugal é... Bocaje. Oh, isso é boé da velho. Boé batado. Uma vez, estavam duas cachopas à janela a fazer pouco de bocaje. Depois ele vai bater à porta e pergunta se havia lá um sapateiro. Ou se era uma casa de marroquinaria, ou sei lá. Mas pronto, faz-te conta que... O que é que é isso? Uma casa de marroquinaria? É, coisas cabal, casacos, cintos, bolsas. Mas era sapateiro. Se não era sapateiro, faz-te conta que era sapateiro. E ele bate à porta e diz Trabalha aqui algum sapateiro? E a pessoa de lá diz Não, aqui não há nenhum sapateiro. E vira-se a bocaje. Ah, pronto, como eu vi dois coiros à janela. Coiros é o quê? Prostitutas? Não. Coiros são mulheres feias. Ou assim, há um bocado. Mulheres feias, muito arranjadas. Sei lá eu. É uma resposta para rir. Também tem a estragar tudo. E esta, olha esta. Uma vez estava a bocaje a fazer cocô, à beira da estrada. Corra virado para os carros. E é também um homem... Carros? No tempo de bocaje? É para carros, carroças, sei lá. Pessoas a cavalo. Pessoas a passar, sei lá. E vem o homem e diz Sr. Bocaje, você não tem vergonha na cara? E vira-se o bocaje. Não tenha vergonha no rabo. Ah, ele era muito importante. Aleixo FM É Bruno Aleixo a falar no rádio. Aleixo FM É Bruno Aleixo a falar no rádio. Bom dia. Hoje o programa é dedicado ao Roberto Carlos. Faz tendência já nos. Já falámos do Roberto Carlos na segunda-feira. Hoje é para falar outra vez. Qual é o male? É um dos melhores assuntos do mundo. Top 3, pelo menos. Era só para não repetir, mas tudo bem. Tu é que sabes. Roberto Carlos é o assunto principal. Mas pode falar de outras coisas. Olha, morreu a velha mais velha do mundo. Viste? Sim, vi. Por acaso até é um dos temas que trazia para hoje. A senhora era italiana, tinha 117 anos e era considerada a pessoa mais velha do mundo. Considerada? Ou é a mais velha não era a mais velha? É um facto. Não é uma questão de considerar. Não é uma opinião. É pá, pronto. Era a mais velha então. E essa notícia afinal não esteja a ter nenhuma. Quando morre a velha mais velha do mundo, fica logo outra velha mais velha. Não deixe saber a velha mais velha do mundo. Pois é, é verdade, mas é sempre um acontecimento. Qual é a velha mais velha agora? É uma senhora jamaicana. Se me deste um bocadinho até te digo o nome dela. Pois isso não é como quando morre o Papa. Fica uns dias sem Papa. À espera que escolha o Papa novo. Mas, olha, acho que esta senhora italiana que morreu agora foi a única pessoa a ter vivido em três séculos. Três séculos? Sim, nasceu em 1899, por isso viveu no século XIX, século XX e século XXI. É. É só um século mais que eu. Já vivia em dois. Século XX e século XXI. E sobreviveu a duas guerras mundiais. Também é só uma a mais do que tu. Quem? Essa velha? Mas foi à guerra. Não, não foi, mas viveu-as. Viveu-as como? Estava viva quando elas aconteceram. Então também sobrevive à guerra do Golfo, e à guerra do Vietnami, e à guerra da Bósnia. Pronto, Bruno, deixa lá, já se percebeu. Já se percebeu, não. Tejo a vir, senão nunca mais deixas ser urso. Ou não queres deixar de ser urso. Não quiseres, diz que eu deixo de tentar ajudar. Para te ajudar também preciso que me ajudes. Não é, senhor Busto? É. Então queres deixar de ser urso ou não? O que queres deixar de ser urso, quero. Pronto. Eu acho que é impossível, mas estou disposto a ajudar-te. Sou amigo. E agora faça-lhe uma pergunta, senão tu dizes mais uma progresso de jeito nenhum sobre a ex-velha mais velha do mundo. Ok, pergunta lá. Essa velha tinha algum segredo para ter vivido tanto tempo? Tinha. Diz que comia três ovos por dia e dois deles eram cruz. Só isso? Basicamente, sim. Está bem, mas isso dos ovos aprendeu com o Rocky. O que é que ela fazia antes do Rocky? Hã? Mas qual é antes do Rocky? Pá, o Rocky é que faz isso comer ovos cruz. No filme Rocky I. E a senhora ia copiar o Rocky? Nem deve ter visto o filme. Não foi o Rocky que foi copiar uma velha qualquer italiana. Na altura nem era a mais velha do mundo, nem era conhecida. Ia ter uns 80 anos quando o Stallone fez o Rocky. Era uma velha normal, hein? Não foi isso. O Rocky foi copiar uma velha qualquer italiana que tinha 80 anos. Faz sentido, faz. Se não gritas em nada e nada interessa por nada, nem sei para que é que perguntas. Não acredito, não. E nem é por causa disso do Rocky. Então? Acreditas que alguém fosse capaz de andar há 60 e 70 anos a comer ovos cruz quando dava para comer ovos estrelados. Mas estava só o fim de 15 dias com o desgosto. Beber sem ovos estrelados nem devia ser considerado viver. Pá, mas são opções, não é? Também não podes querer sol na air e chuva na bala. Há tantas disto de comer ovos cruz até a mania italiana. Foi Stallone, foi Rocky, foi a velha mais velha. Só burros esses italianos. Aleixo FM É Bruna Leixo, a falar no rádio. Aleixo FM É Bruna Leixo, a falar no rádio. O Renato fez antes no domingo. Hoje é ele a escolher o assunto. É prenda dele. Boas, malta. Diz lá qual é que vai ser o tema. Aproveita que eu estou bem disposto. Ontem foi friado. Então, vamos homenagear uma cena que eu curto, bué. Conhece aquele podcast da Nespra? Nespra nu. Nespra nu? Nespra nu. Não percebi nada. Não posso dizer. É uma asneira. Ah, já percebi. Pronto. Ainda bem que não disseste. Senão venha aí o senhor provedor falar contigo. Uma vez veio a Coimbra de propósito. Pronto, então. O conceito é tipo Nespra nu. Conheces o podcast ou não? Eu não. É tipo, eu faço uma pergunta. Preferias isto ou aquilo. Mas assim coisas lixadas. Depois perguntas tu. Bora? Bora, vá. Começas tu. Fez comer ou dormir? Não são desafios desses. Têm que ser coisas com piada. Então dá-te um exemplo. Nem dás exemplos. É pá, senão este tipo. Tens que usar uma pessoa conhecida que dê logo vontade de rir. Não que essa pessoa tenha piada. Falar nela tem piada. Usar o nome dela tem piada. Percebes? Não. Tipo aquele dos malucos do riso. Sabes? O Carlos Areia? Não, o outro. O Camacho Costa? Olha que já morreu. Eu não quero aqui piadas como se o chato tenha morrido. É pá, não. É o outro, o principal, que tem óculos. Ah, o Guilherme Leite. Sim, esse. Então, um preferias fixe é tipo assim. Preferias que o Guilherme Leite... Mas olha que o Guilherme Leite é mais conhecido pelo programa Cenas de um Casamento. Deve ser dito logo que era o homem dos Cenas de um Casamento. É pá, ok, tudo bem. Deixa-me dar o exemplo. Vou-te dar uma da simples. Tipo, preferias lavar as costas todos os dias ao Guilherme Leite, os dois todos nus na banheira, ou preferias receber as cuecas do Guilherme Leite... Pá, não vou fazer piadas com essas pessoas. Mas elas ficam tristes. Não ficavas triste. Eu ficava triste. Mas é o humor. Como é que queres fazer o humor se não for a gozar com pessoas? Quem é que faz isso na néspera? É o Bruno Nogueira, o Filipe Melo e o Nuno Marto. E as pessoas não ficam tristes com eles? Sei lá, eles também não querem saber. Faz parte da liberdade de expressão. Não vão censurar o humorista. Então usam deles. Eles é que não se vão importar de certeza. Faz isso de lavar as costas ao Markle. É isso. Preferias lavar as costas ao Markle? Estou no Nuno na banheira. Assim não tem piada. Tinha pensado que o Guilherme Leite... Então olha aqui este que eu inventei. Fez arroz ou massa. Também não serve? Tem que ser as sonas mais agressivas. Tipo... Mais nojeira. Ah. Então vá. Preferias pisar cocó de pessoa ou cocó de cão? Preferia pisar cocó de cão, claro, não é? Isso não é um preferioso como deve ser. Calma. Ainda não acabei. Olha que pisar cocó de cão era descalço. Ah. E o da pessoa? Era variável. Sapato, sapatilha, chinelo. Às vezes podia ser ao pé da praia e estava descalço. Mas também o cocó devia estar mais chique. Estar ao sole. E cheio da areia à volta. Hum. É assim que joga isto? Já. Já é mais essa cena que fizeste agora do cão e da pessoa. Mas devias ter usado o nome de um famoso para rir. Ou uma terra cómica. Sei lá. Então, preferias pisar o cocó de cão ou pisar o cocó do Filipe Melo? O cocó de cão era descalço. O de Filipe Melo era variado. É assim? Já, é assim. É, já. Não é já. É escolher. Fiz um dilema. Escolho pisar o cocó humano. E olha que o teu toque de telemóvel era uma música de Filipe Melo. Cada vez que tocava o telemóvel tu lembravaste. Tens pisado o cocó dele. E o Filipe Melo sabia que tinhas pisado. Estava em casa a rir-se. Era isto o que querias, Renato? Não era bem, mas era. Bem feita. Foi a tua prenda danos. Aleixo FM. É Bruno Aleixo a falar no rádio. Aleixo FM. É Bruno Aleixo a falar no rádio. Bom dia. Hoje o tema é os mísseis da Coreia do Norte. Está cá Augusto, que não percebe nada disso. Nem fez a tropa. Bom dia. Acreditas nos mísseis da Coreia do Norte? Olha, sinceramente acho que é uma ameaça que devemos levar a sério. Eu sei que estarão muito atrasados em relação à tecnologia americana e europeia, mas mesmo assim... É paco-seca. Quero uma pergunta de responder, sim ou não. Ah, então sim, acredito. Agora já não interessa. Estragaste tudo? Pronto, mas olha, eu não acreditei naquelas histórias do Kim Jong-un ser completamente louco e muito mal. Ah, eu acredito. Tu não soubesse que ele mandou o tio ser comido vivo? Por 120 queixos e raibotes cheios da fome? É precisamente esse tipo de coisas. Não acredito. São demasiado cruéis. Olha, eu acredito. 120 queixos é um número muito específico. Só pode ser verdade. É pelo número. Enquanto quem é que não acreditavas, então? Eu? Pai, Mili. Mili que já não acreditava. E sabes como é que ele matou o outro tio que ele tinha? Este é irmão da mãe. Meteu o pé endurado de cabeça para baixo. Pôs meter a cabeça num saco de sarapjeira. Fechado com um cordele. Mas sabes que é que também estava no saco? Uma ratazana. Cheio de fome. Epá, isso é de um filme do Chico Norris. Fazem isso naqueles do desaparecido em combate. Mas eu disse que o Kim Jong-un tinha sido o primeiro a fazer. Ou disse que ele tinha feito. Que tocaram-te. Pronto, Bruno. Olha, eu gostava que falássemos também de outro tema. A segunda volta das eleições francesas, que são no domingo. Francesas? O que é que isso importa? Ninguém gosta dos franceses. Mas é importante para o futuro da Europa. Sabes que muitos especialistas dizem que se ele pene ganhar, a França sai do euro e a União Europeia acaba. Lê é a em francês, né? E pene é caneta, em inglês. A caneta. Mas em duas línguas. Não acha estranho? Acho. E o fim da União Europeia? Não te assusta? Não é por isso. O que é que acontecia? Acabava o euro? Sim, por exemplo. E aqui era o banco trocar as minhas euros. Tinhas, claro. Como foi com os escudos. Caramba, só não quero. Oh pai, só de imaginar os jornais todos a fazer trocadilhos com a saída à francesa, Deus-lhe livre. Olha, afinal, espero que a caneta não ganhe. Qual é a outra hipótese? Emmanuel Macron. Nunca ouvi falar. É um homem e uma mulher. É um homem, caramba. Bom, mas eu tenho que adivinhar. Emmanuel também dá para a mulher. Está vendo um filme com esse nome? Antigo. Não era para a tua idade. Minhas mulheres nuas, tem plece e homens se aves o rabo. Sim, eu sei quais são. Os homens são muito parecidos, mas não se dizem exatamente da mesma maneira. E não escrevem da mesma maneira. E pronto, não conheço o Macron, está bem. Mas conhecês algum da primeira volta, tirando da Le Pen? Há alguma eterna? Não. Então não conheço. Olha, e não houve jogadores de vôlei e palhaços a tentarem ser presidentes na França? Como há sempre no Brasil, hein? Não. E se tivesse? As eleições eram Le Pen contra Platini. Votavas em quem? Sei lá, eu. Primeiro ia tentar saber as propostas do Platini e ver se eventualmente... Eu votava em branco. Então desenhava uma pilha no boletinho de moto. A Leixo FM É Bruno Leixo a falar no rádio. A Leixo FM É Bruno Leixo a falar no rádio. Bem-vindos ao Leixo FM. O Renato anda aqui com um ar muito constranado. O que é que foi, Renato? É por causa das eleições francesas? Não. Isso foi piece of cake para o Macron. E já se falou das eleições francesas aqui. Pois falou. Já tinha a ralhar. Vou falar de um assunto que está a preocupar toda uma sociedade. Um jogo chamado A Baleia Azul está a levar milhares de jovens para uma espiral... Isso é mentira, Renato. Foi um jornal russo a gozar aí. E os burros como tu acreditaram-se. Não é disso que eu estou a falar. À conta desse boato russo, muitas pessoas quiseram aproveitar e fizeram um jogo a sério. Passou de uma brincadeira a um problema mesmo. Ah, foi? Então não foi. Já centenas de jovens a correr perigo. Não eram milhares? Hã? Dizeste milhares há bocado. Ah, já. É poucos milhares. Tipo dois mil. Quando é dois mil, diz-se milhares ou centenas? É que milhares parece tipo cinco mil ou dez mil. Mas centenas também vai parecer que é menos de dois mil. Por isso é que eu nunca sei. Diz mais de milhares. Já há mais de mil jovens a correr perigo. Assim as pessoas já percebem que é mais de milhares e menos de cinco milhares. E se eu disser já há mais de dois mil jovens a correr perigo? Mau, mas são mais de dois milhares ou são tipo dois milhares? Pá, não sei se é mais ou menos. É assim uma estimativa por alto. Com base nos meus conhecimentos da malta jovem. Mas é mais de milhares de certeza. E há mais de milhares de certeza. Então diz. Pessoas, isto da Baleia Azul está a ficar boé preocupante. Já há mais de mil jovens em perigo. Falem com os vossos pais e professores. Sabes o que é que a Baleia Azul me lembra? Pessoas gordas. Old, já fiz essa piada a boé da tempo. Ah, foi. E que boa piada, Renato. Sim, senhora. Mesmo que és um profissional. Mas Baleia Azul lembra-me o filme A Lagoa Azul. Tinha a Brook Shields. Nunca vi, mas sei qual é. Havia um filme italiano parecido. A Imitare. A Ilha Azul. Mas era a mesma história. Eu aluguei a pensar que era o mesmo. Mas depois não paguei e tirei as fuças do homem do clube de vídeo. A sério? Tava uma coisa que enganava os clientes. Ter filmes parecidos com outros filmes. Vê, ela está na cadeia. Mas então, qual é que é a história desses filmes? Oh, eram dois garotos que iam dar uma ilha deserta. Um garoto e uma garota. Depois cresciam e pronto, apaixonavam-se. Também não havia mais ninguém. Ok, era tipo Robinson Crusoe, não é? Mas com jovens a descobrir a sexualidade. Era mais ou menos isso, era. E no final? Eram resgatados? Pai, nem me lembro bem, mas... Acho que a gaja começava logo com cenas, a implicar e... Que ele não sei o quê, que ele não ajudava e depois amoava. Depois ele é que tinha que dizer desculpa de não sei o quê. É pá, coisas de gaja. Mas tipo... Eles eram as únicas pessoas naquela ilha, não é? Ou havia outra parte da ilha com mais gente? Não, eram só os dois. O gajo a certa altura acha que se passa e se vai embora. Faz um barco. Ou então mata-se, nem sei. Só para não ter que aturar aquelas coisas. Aleixo FM É Bruno Aleixo a falar no rádio. Aleixo FM É Bruno Aleixo a falar no rádio. Bom dia a todos. Hoje o tema é a vitória de Portugal no Eurovisão. Não é Bruno? É. Era para ser o Papa, mas... Desde o Paulo sei que os Papas vêm cá sempre e nós nunca ganhamos Eurovisão. É mais importante ganhar o Eurovisão. Exato. Vista final? Eu? Eu não. Aqueles são algumas 30 cantigas. E pá, é 25 que parecem a gozar. Parecem covers da banda do Jacqua. Ou aquelas do... Sim, ok, mas podias ter visto alguma coisa. Será que o Jaco ainda é de onde todos vivos? Ora bem, e na internet? É pá, Bruno. Sei lá, aviso depois. Vamos falar do Eurovisão, pode ser. E a recepção a Salvador, no aeroporto, viste? Vi. Quando é para ir buscar uma tia que vem de viagem, toda a gente arranja desculpas. Que aquilo não dá para estacionar, que é uma confusão. Ó tia, venha de metro, que o aeroporto agora tem metro. É melhor, hein? Coitada, velha. Pronto. Para ti está sempre tudo mal. O quê? Tu achas aquilo bem? Coitado, rapaz. Acaba de chegar da Ucrânia e dizer-te ir para a cama dele. Ir à sanita dele. E não tenho que perder duas horas no aeroporto a dizer adeus a mil pessoas que foram para lá para... pedir aquilo tudo. Ah, as pessoas só foram agradecer, Bruno. Pelo amor de Deus. Podiam agradecer saindo da frente. É uma das formas mais bonitas do agradecimento. Sabias? Ok. Mas agora ficaste amoado. Eu não, mas está sempre tudo mal. Até quando ganhamos alguma coisa. Oh, eu sabemos o que é que ganhamos. Ganhamos porque a música era a melhor. De longe. Ganhamos porque o país que ganha organiza a Eurovisão no ano a seguir. Sim, e então? E então? Botaram a nós para virem para cá para o ano. Açulinho, praia, comida barata. Iam botar na Alemanha, não? Para ir rapar frio e pagar cinco anos por uma salsicha. Olha, por acaso a Alemanha ficou em penúltimo. Por acaso? Mas qual por acaso? Acabei de explicar isso. Então aí como é que explicas que nos últimos anos tenham ganhado países como a Ucrânia, a Suécia, a Dinamarca? Tudo países com climas frios. Porque são burros, sei lá eu. Se calhar só perceberam agora que dá para ir a países quentinhos. Olha, pelos vídeos perceberam depois de ir à Ucrânia. Aquilo é frio como o raio e o país é pobre. Só deve ter daqueles aquecedores de ferro que queimam o ar todo. Não é como na Suécia, que é tudo climatizado com computadores e robôs e... Então e a Espanha? Não é um país quentinho? Ficou em último. Pá, mas a Espanha está cheia de espanhóis. E a comida é uma porcaria. E as praias têm que cascar em vez de areia. E ninguém quer ver os espanhóis a futejarem. Já bastou a seleção espanhola com o que... O Fabregas e os Chaves todos contentes com a boca aberta. Pronto, o Salvador Sobral não teve mérito nenhum, é isso? Oh, claro que teve. Eu ia ter conhecido a irmã dele. Sabes que ela queria levar uma música técnica ou com uma coreografia. Eu é que lhe disse. Porquê é que não fazes uma música mais calma para o teu irmão cantar sozinho? Claro, fiquei contente. Ganhámos sem batota. Mas há quem faça batota? Quase todos. A França passa a vida a usar truques. Uma vez para aí em 89, voou uma garota de 8 ou 9 anos. A sério? Mas isso é um truque porquê? Leva uma criança para as pessoas terem pena e botarem nela. Sabes que os franceses estavam a preparar-se para levar um bebê. Imagina que tinhas um bebê francês contra uma banda de parolos da Roménia, a dançarem. Ia lutar em quem? Mas a França ganhou quando voou essa garota. Não, não. Ficou para aí em décimo. Porque os franceses ainda eram logo muito. Mesmo quando são garotos. Tem aquela cara de francês, todos presunçosos. Mas se lixaram. O Eurovisão não tem idade mínima. Agora tem. 16. Então já não dá para fazer esses truques. Mudaram por causa dos franceses, já te disse? Belas, lembras disto. Era aquele bebê francês que cantava... O Jordi. Sabes? Sei, eu lembro-me disto. Pronto. Os franceses iam levá-lo à Eurovisão. A organização é que mudou as regras. Se não carassas o bebê limpava aquilo. A Leixo FM. É Bruno Leixo a falar no rádio. A Leixo FM. É Bruno Leixo a falar no rádio. Bem-vindos ao Leixo FM. Hoje é ornatal, Sandro? Primeiramente fora Temer. Hã? Primeiramente fora Temer. Ah, por causa de Miguel Temer. Michel. Miguel. Michel. Pá, eu ando a expert na política do Brasil. Vais-me agora ensinar o nome do presidente. Please. Eu era capaz de apostar que ele tinha o nome Miguel, mas ok. Continua lá. Mas queres apostar a... Eu não, deixa lá. Podemos apostar. Um jantar. Mas qual jantar? Eu lá quero jantar contigo. Não queres porque eras tu a pagar. Se fosse eu a pagar, bem que jantavas. Apostamos almoço. Pode ser almoço? Népia. Jantar. Hum. Onde? Naquela marisqueira que costumas ir. Cuboçaco. O poço? Essa. Jantar na marisqueira ou o poço? Não pode ser antes do Maurício dos Leitões. Já, também pode ser. Ok. Eu aposto que ele se chama Miguel. Tu apostas que ele não se chama Miguel? Perfeito. Vai ser o jantar mais fácil da minha vida. Vem o nome dele na Wikipédia. Pau. Michel Temer. Lê o nome completo, se fizeres favor. Michel Miguel. Forro. Quem é que se chama Michel Miguel? Ai, opá. Vamos ao Maurício já hoje. Pá, mas temos os dois razão. Eu não apostei que era Michel. Ele é Michel e Miguel. Não, senhora. Eu apostei que ele tinha o nome Miguel e tu apostaste que ele não tinha. Está gravado. E na Rádio do Estado. Conta como se fosse a Santa Casa da Misericórdia. Oh. Mas diz lá. É especialista no que se está a passar no Brasil. Explica-lá a confusão. Pá. Foram mascutas. Incriminaram toda a gente. É só isso? E se é que quer ser boa especialista? Fogo. Agora fica desmotivado. Tem razão. Da próxima vez só vale apostas no fim do programa. Nem precisa ser no ar. Uma pessoa só passa vergonha, Fogo. O Tanas. Pois não fica gravado. Quer ter sempre uma prova. Ok. E pá, pronto. O Temer está cá e não cai. Depois não sabe quem é que vai assumir. Fala-se na Presidente do Supremo Tribunal. Uma senhora chamada de Carmen Lúcia. Mas nem sabe. Ela não quer e não aprende toda a gente. Pá, imagina que havia um terremoto em Lisboa. Ia abaixo do Parlamento. Eles fizeram obras no Parlamento há uns anos. Por causa do terremoto. Mas vinha um tsunami. Entrava por ali adentro. As pessoas nem precisavam de morrer. Iam só a boiar para Marrocos. Para Marrocos. Parlamento, Ministro, Presidente da República. Quem é que assumirá a Presidência? Assim à pressa. Eram esses gajos dos Supremos Tribunais. Como no Brasil. Não. Supremos Tribunais é tudo em Lisboa também. Também é tudo a boiar. Pá, sei lá. Não sei. Pois desse na hierquia de Estado é. Antigos Presidentes da República. Sabe quem é que assumirá a Presidência? Porque não mora em Lisboa e não era apanhado pelo tsunami. O cabaco. Aleixo FM. É Bruno Aleixo a falar no rádio. Aleixo FM. É Bruno Aleixo a falar no rádio. Bom dia a todos. Bruno, o tema em grande destaque na última semana foi a Madonna. Pá. Que esteve cá e parece que gostou muito Portugal. Portugal ou Lisboa? Pois. Ela esteve sobretudo em Lisboa. Então andou de helicóptero? Acho que não. Para ter adorado? Esse carro é que não era ter andado. De certeza. Ah. Estás a falar do trânsito? Estou. Nunca viste falar de um homem que estava desaparecido desde os anos 80. Encontraram no passado muitos anos. Ainda no trânsito. Hã? Eu não. Mas quando é que foi isso? Foi há uns tempos. Na altura foi muito falado. Então e... Caramba, como é que isso é possível? Então o carro não ficava sem gasolina? Gasolina o homem ia pondo. Mas não conseguia sair do trânsito na mesma. É para ver o martírio que é aquela cidade. Bem, só se a Madonna já ativeia teletransporte. Se houver ela já tem. Teletransporte? Mas isso não existe. Não existe para mim nem para ti. Que somos remediados. Mas o rico já tem coisas que as pessoas não sabem. O Prince tinha uns robôs para jogar em ping-pong com ele. Por isso é que ele jogava bem. Estava sempre a jogar com os robôs? E uma vez contava-me que o Michael Jackson tinha uma ilha com dinossauros. Naqueles mais pequenitos também cabalos. Mas já eram dinossauros. Olha, eu não sei. Eu só sei que a Madonna parece ter gostado muito de cá estar. Mas como é que sabes que ela gostou muito? Ela disse-te? Não, mas... Não, sei lá. Viu-se pelo que ia meter nas redes sociais? Nas redes sociais? Quando é que alguém nas redes sociais não adorou as suas viagens? Tudo cheio de zentoria, mas é incrível na mesma. E só para fazer inveja aos amigos que não estão de férias nesse país. Mas quais amigos? Sei lá eu. Outros famosos. Bruce Willis, o Bono, a Chery, sei lá. Então não acreditas que ela tenha gostado e que até esteja a pensar a comprar cá a casa? Não é. Acredito normal. Os jornais até disseram que ela quer uma casa que o Phil Collins também quer. Quem é que preferias que fosse teu vizinho? A Madonna ou o Phil Collins? Sei lá. Acho que não fazia grande diferença. Eu preferia o Phil Collins. A Madonna deve andar todo dia de saltos altos. Coitados dos vizinhos de baixo. Tem garotos a correr de um lado para o outro. Ai, e bem do defuso horário. Ia fazer vida de madrugada. Cozinhar de madrugada, tomar banho de madrugada. Cara, é de que inferno. Deus nosso senhor, dê paciência aos vizinhos desta gala. Pronto, pronto, tem calma. Olha, a Madonna disse que gostou da comida. Também achas que é mentira? Qual comida? Bacalhau. Pfff, coirginale. Isso dizem todos. Na Itália adorou pizzas, né? E na Alemanha adorou as salsichas, né? No Japão foi ao sushi. Na China foi ao pata a pequim. Já acabaste? É que para te calar parece que a Madonna também adorou o pão. Pedia sempre mais. Pão? Em Lisboa? Sim, senhora. Cara, mas ainda precisas de mais provas, que tudo é fantojada. Pão em Lisboa. Pronto, deixa lá. Também não percebo tanta histria. A Bonnie Tyler mora cá há uma data de anos e ninguém diz nada. Não foste ao Instagram ver a Bonnie Tyler para ver se ela gostou do bacalhau? Mas estás a comparar a Bonnie Tyler com a Madonna? A Madonna é das pessoas mais conhecidas e mais influentes do mundo. E então? Ficamos todos contentes porque a Madonna gostou de Portugal, hein? Mas a Madonna tem bom gosto, por acaso. Ela namorou com o Bunny Lice. Pelo amor de Deus. É Bruno Aleixo, a falar no rádio. Aleixo FM. É Bruno Aleixo, a falar no rádio. Bom dia. Hoje é Aleixo FM com o Renato Alexandre. Está aqui todo cheio de vontade... Bom dia, pessoal. É verdade. Estou aqui cheio de vontade de abordar um... Ei, 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 ei. É interromper o anfitrião. Molinha baixa e... Mas falas mais baixinho. Isso faz beber a cabeça e as pessoas mudam de estação. Ok, sorry. Dizia eu. Hoje estou cheio de vontade de abordar um assunto. Donald Trump mais uma vez passou dos limites. Saiu do Acordo de Paris que visa a redução... Quantas vezes é que uma pessoa pode passar dos limites? Hum? Quantas vezes é que uma pessoa pode passar dos limites? Normalmente é só uma. Faz as neiras, sofre consequências. Sim, é verdade. O Trump já passou dos limites muitas vezes. Mas desta vez foi pior. Passou mais dos limites. Mas o que é que lhe acontece se passar muitos limites? É isso que eu quero saber. Olha, o Elon Musk, da Tesla, era conselheiro dele e agora já não é. As pessoas estão a abandoná-lo. Há pouco e pouco. Mas a nível institucional, acontece alguma coisa? Ele perde o mandato ou, sei lá, o sujeito a salvar um tiro? Olha, qualquer dia leva. Eu já nem digo nada. Quem é que o ia mandar matar? Essa era impossível de descobrir. Podiam ser milhões de suspeitos. Quem mandava matar era a França. Por causa de quê? Porque o presidente da França quer que o Acordo Mundial seja na França. O plano do Trump é não assinar o Acordo de Paris e depois fazer outro, o Acordo de Nova Iorque. Não sei se estou a perceber. Porque eles querem sempre que os acordos tenham o nome de uma cidade do país deles, homem. É quase como fazer os Jogos Olímpicos. Pensas que o rei do Japão não ficou triste quando acabou o protocolo de Kyoto? Olha, não sei. Também não estou a ver o Macron a mandar matar ninguém. Não era preciso mandar matar, claro. E é só um agente secreto com uma pistola. E dizia, assinou o Acordo de Paris, assinou o Acordo de Paris. Mas a França tem agentes secretos desses. Tipo James Bond. Olha que eu acho que... Claro que tem. Não fazem afirmos sobre eles. Se houvesse um James Bond francês, quem é que gostavas que fosse? O ator? Não sei. Tinha que pensar. Não conheço assim tantos atores franceses. Olha, pode ser uma atriz? Um filme que eu curto, boé, é o destino de Amélie. Podia ser a gaja de Amélie. Não. Tem que ser um homem. Por acaso, até acho que estava na altura do 007 ser uma mulher. Em nome da diversidade. Já se mudou de britânico para francês. Já é a diversidade que chegue. O ator que eu escolhi era o Christophe Lambert. Não sei quem é. Do Doel Imortali. O filme de cortar as cabeças? Olha que eu acho que o gajo não é francês. Vai ver a neta, olha. Ia ser um 007 com uma espada. Até era mais fixe. Entrava na Casa Branca. Diz aqui que nasceu no estado de Nova Iorque. Mas vê lá a nacionalidade. É francês, ok. Mas pode ser naturalizado. Para mim é americano. Nasceu nos Estados Unidos. O pai era diplomata francês. Nas Nações Unidas. Mesmo assim, para mim ele... Se calhar até nasceu na Embaixada. Ou no Consulado, vá. Isso conta quase como território francês. Até parece. A mãe fez certeza ou parte num hospital. Hospital é território americano. Sabes lá as fias? Não há malquinhas a fazer partes em casa agora? Amigas tuas até? Então cala-te. Bom dia e bem-vindos ao Aleixo FM. O seu programa preferido. Comentar atualidade. Posta cá o Augusto. O responsável por trazer um tema de atualidade para eu comentar. Tema ou temas? Olha, Augusto. Que seja a última vez que me corrija. A última vez. Calma. Eu não estava a corrigir. Estava só a complementar. A mim? Complementa a tua cara, mas é. Bem precisa. Pronto, tudo bem. Eu também não disse aquilo para te molindrar. Mas trouxeste mais que um tema, não foi? Sim, hoje sim. Mas falamos do que preferires, claro. Diz lá um tema, então. Há, por exemplo, as eleições em Inglaterra. Quem acanhou essa porcaria? Tereza Meio. Só que aquilo está muito complicado. Essa gaja é da família e do Brian May? Não. Brian May? Dos Queenie? Não. Então não quer saber nada disso? Diz outro tema. Ok. Bem, há sempre o Donald Trump, que parece que insiste em ser notícia todas as semanas. O Donald Trump não, que ele hoje faz anos. É feito dizer mal das pessoas no dia de anos. Mal educado, fuga. Sabia lá o que ele fazia anos? Sabias porque não preparas as coisas como deve ser. Vim para aqui dizer mal de uma pessoa no dia de anos dela, pelo amor de Deus. Mas quem é que disse que eu ia dizer mal? Do Trump? Então, eu ia dizer bem. Só se fosse Tolinho. Em que é que ficamos? És mal educado ou Tolinho? Sou mal educado, pronto. Posso propor outro tema? Diz lá. Parece que o Ronaldo sempre foi pai de gêmeos. Outra vez? Não é outra vez. Agora é que foi. Na semana passada. Foi barriga de aluguelo? Dizem que sim. Um garoto e uma garota. Ah, um casalinho. É melhor que dois garotos ou duas garotas. Os bebés chamam-se Mateo e Eva. A sério? Caraca, vão parecer uma dupla de cantores brasileiros. Como os Sandy e Júnior. Ou os Luan e Vanessa. Olha por falar em Brasília. Este ano o dia de Portugal também foi lá. Sabias? Sim. As conversas oficiais foram no Porto, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Com presença de Marcelo Rebelo de Souza e António... Mas acho que isso eu não sei. Estás a ensinar a missa ao padre. Não, mas... Estava a contextualizar. Pode haver ouvintes que não saibam. Então vai lá se diz que estás a falar para os ouvintes e não a falar para mim. Quem está ouvindo pensa que eu sou algum burro que aqui anda. E viste o Marcelo e o Costa que foram em ambientes diferentes para o Brasil e... Vi. Porque se fez segurança, não é? Pois. Não podem ir juntos. Se o avião cair, Portugal fica sem chefe e começa tudo a assaltar lojas e... E a meter tudo a arder e... Mas não há uma hierarquia definida. Ninguém mandava. Claro que há. Mas durante uns dias isso tinha a ser o Texas. Pois. Olha, há casais que também fazem isso. De viajar em aviões parados. Assim, se acontecer alguma coisa, os filhos não ficam completamente órfãos. Pá, mas nos casais é diferente. Fazem isso porque não se podem ver à frente. Nesse caso é uma desculpa. Mas olha. Sabes que o Marcelo vai ser primeiro. Como manda mais? No dia 10 de junho foi assim. Foi logo no primeiro avião. E o Costa teve que ficar à espera. Sim, isso foi noticiado. O Costa é o primeiro-ministro. E quando é viajante esse carro também não pode ir no mesmo. Nem sequer pode ir na mesma estrada. Porque pode haver um choque em cadeia. Essa eu não sabia. Mas é. O Marcelo vai sempre à autoestrada. E o Costa vai sempre à nacional. Por isso é que o Marcelo está sempre mais contente. A lei sua FM. É Bruno Leixo. A falar no rádio. A lei sua FM. É Bruno Leixo. A falar no rádio. Só cerveja e mariscada e vinho branco. Pois queixa-te o teu urinário. Vê-as um surto como eu. Fazia-te melhor. Já está? Olá. Bem-vindos ao Leixo FM. Hoje temos aqui Renato Alexandre. E por pouco nunca mais tínhamos. Parece que teve uma quebra de tensão na praia e... Ainda esmaiava no mar. Vinha-me onde ele levava. Não foi na praia. Foi ao pé da praia. Numa esplanada. Na praia não se podia estar com calor. Safa. E ainda um gajo vai só de calção. Podia estar aí todo nu. O short não te faz calor. Paracente não. E deixa-te as barilhas todas assadas. Olha. Só sei que ando sempre a pensar no verão. E sábado já só mate-se ao inverno. Preferias que tivessem sempre 37 graus ou 0 graus? Porquê 37? Número mais aleatório. É a temperatura do teu corpo, ô burro. Ah. Mas olha, ficas a saber que até nem é. A minha temperatura normal é tipo 36 e meio. Se tiver 37 é logo. É pá, estou com um bocadinho feio. É pá, pronto. 36 e meio. Preferia que tivessem sempre 36 e meio ou 0 graus. Acho que preferia que tivesse sempre 0 graus. Ao menos dá para pôr roupa. O calor que teve este fim de semana foi insuportável. Só se estava bem ao pé do ar condicionado. No fim de semana tiveram 42. Não foi 36 e meio. Ainda é uma diferença. Já. Então se calhar prefiro 36 e meio. Quer dizer, não sei. Então para facilitar. Preferia que tivessem sempre 42 graus ou que tivessem... 0 graus, claro. Assim é de caras. Calma. Ainda não acabei. Preferia que tivessem sempre 42 graus ou menos 5 graus. Não. Menos 5 graus e meio. Para ser uma diferença igual. Pá. Menos 5 graus e meio também é desumano. Apanhei disso uma vez na República Checa. E se... Preferia que tivessem 42 graus de calor. Com tudo arderi. Pronto que fique registrado. Em Rádio Pública. Renato Alexandre preferia que agora ficasse... Eu não disse nada disso. Até vinha aqui prestar a minha homenagem hoje. Às vítimas dos incêndios. E queria aproveitar também para fazer um alerta. A culpa destes incêndios é a do Eucalipto. Que é uma árvore que não resiste ao fogo e seca aos terrenos todos. Olha que eu vi pinheiros queimados, Renato. Pois eu também. Mas é mais Eucaliptos. Os Eucaliptos é que sacam os terrenos. O Eucalipto é tipo o chefe do bando. E o Pinheiro é aquele capanga burro que vai atrás. E é o primeiro a morrer. Pá. Tipo isso. Então quem consome coisas de Eucalipto. Tem mais culpa que as pessoas consomem coisas de dinheiro. Tu, por exemplo. Eu? Sim. Tu não consomes papel. Então és cúmplice. Eu, por exemplo, só leio jornais online. Mesmo na casa de banho prefiro lavar-me do que limpar-me com papel higiênico. Tu comes roboçados de Eucalipto. Quando estás com a tosse. E quê? Até parece que não consomes muito mais papel do que eu, roboçados. Papel não dá para fazer com outras árvores. E reciclado. Dá. Mas a maioria do que se produz é de clara... E o roboçados com sabor é eucalipto. Dá para serem feitos sem ser com eucalipto? Dá. Não, não dá. Então cala-te. Aleixo FM. É Bruno Aleixo a falar no rádio. Aleixo FM. É Bruno Aleixo a falar no rádio. Bom dia. Hoje é a semana de hoje. Dante Busto. Bom dia a todos. O que é que tens escrito nesta folha? É os teus temas? Sim, e alguns apontamentos. Deixa-me ver. Que tu podes dizer os temas só os faz parecer piores. David May. David May Levis. David May Levis. Revoltou-se? Retirou-se? E é Belen Day-Lewis? É que lá todos os Oscars? Caramba, tens uma letra horrível ali. Mas tu seguras a caneta com o punho fechado? Ou com a boca? Esse ator retirou-se de quê? Da representação. De ser ator. Ah, isso é até ele se metendo na droga. Mas vê que volta aos filmes que é um instante. Sabe porquê? Para ter dinheiro para a droga. Sim, já se percebeu. Falamos de outra coisa então. Dia. Dia nacional do. Dia nacional do gintónico. Pá, Augusto. Sei lá, pensei que até pudesses querer falar um bocadito disso. Falar? Eu gostava de não saber que isso existe. Ou não existe. É só uma ideia muito ursa que tu tiveste apontada nessa folha. É, não é? Calma, não me digas. Tenho medo que seja verdade e isso exista mesmo. Deixe-me livre. Ando lá com isso então. Eu tenho mais temas. Bans... 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 O que é isto? Bansi. Ah. Porquê é essa? É um artista de rua. É o mais famoso do mundo. Artista de rua? Faz malabarismos nos semáforos? Ah, então. Faz fisquetas com o fogo no meio do caminho das pessoas? É um mimo. É um homem-estátua? Não, faz pinturas em paredes. Ah, o que é que esse candulo tem para essa notícia? É que nunca ninguém soube quem ele era. Mas há dias o Goldie, que é amigo dele, descaiu-se e agora tudo indica que o Kibankski seja o Robert Del Nara, dos Massive Attack. Então já o prenderam? Hum? Mas iam prendê-lo porquê? Não andei a pintar paredes às pessoas. Isso dá cadeia. Uma vez pintaram Ant Carla, na parede do meu vizinho. E era a mota Carla. Sem hífen, sem vírgula, toda letra grande. Fazia muita impressão. Dava a nós morar ali. Está bem, mas não é esse tipo de coisas. É um... Ou eram-te Paula. Se calhar eram-te Paula. Morava lá uma Paula mesmo ao pé. A gás nem era nada de jeito, mas para o burro que fez aquele serviço ia dar bem. Pronto, mas o banco sim não é isso. Estou a falar de verdadeira arte urbana. Coisas com conteúdo e significado mais profundo. Noutra vez desenharam uma pila. Ainda por cima toda mal desenhada. Sabe quando os garotos começam a desenhar pilas? Era tipo essas. O que é? Para ti só é arte e tem conteúdo se a pila estiver bem desenhada? Eu acho que é tudo gandulo, se esteja bem desenhado ou não. Deixa lá, pronto. Olha que essa gandulagem que pinta as paredes, nem tudo é garotos que só estão bem a dar cabo das coisas, sabes? Mas não. Não. Alguns são gaios já crescidos, pagos pelas empresas que pintam paredes. Por quantas mais paredes tiverem pilas desenhadas, mais trabalho essas empresas têm. E mais ganham, né? Já que faltava mais uma teoria da conspiração. Pá, tens de perder essa tua mania de dizer que é tudo teoria da conspiração. Como se fizesse um maluquinho qualquer que pá aqui anda. Não é isso, mas... Sei lá, tem sempre uma explicação dessas para tudo. É sempre alguém que quer ganhar dinheiro ou encobrir não sei o quê. Estás a ligar para quem? Para um amigo meu que tem uma empresa. Pode ser que uma teoria da conspiração desenhe uma pilha na parede da tua casa. A Leixo FM É Bruno Leixo a falar no rádio. A Leixo FM É Bruno Leixo a falar no rádio. Bem-vindos ao Leixo FM. Como é hábito, 15 em 15 dias, hoje temos Renato Alexandre. Oi, pessoal. Está tudo. Diz o assunto da semana para eu comentar. Hoje foi só um, né? Sim. Só trouxe um porque achaste-te ué da grave. Diz lá. Foi aquelas armas roubadas nas instalações militares de tancos. Lança-granadas, engenhos explosivos, munições... Já se descobriu quem foi? Não. Mas descobriu-se um buraco na rede à volta da base militar. O mais incrível era aquilo não ter videovigilância. Para mim foi um tropa que roubou. Depois foi fazer um buraco na rede para despistarem. Achas? Não conhece aquele truque velho? O amante abre a janela da casa de banho, mas depois esconde-se na banheira. O marido corre-no bem e pensa que ele salta pela janela. Pois vai à rua para curar por ele. É o tempo do amante se vestir e sair pelas traseiras. Tanta vez que eu vi isso nos filmes. Há boas casas de banho que não têm janela. Ou só têm daquelas janelas pequenitas onde nem cabe uma pessoa. Pá, é no quarto, pronto. O amante abre a janela e esconde-se no roupeiro. É igual, é? Igual nada, é pior, é? E estás com a tua mulher a uma coisa. Agora no teu roupeiro. Ter um homem todo nulo a arroçar nas tuas roupas. Caralho, que nojo. Ninguém é que me lembre. Só de imaginar, é? Então estás a sugerir que a pessoa que roubou é uma pessoa de dentro? Então ele levou as armas onde? Na bagageira do carro, sei lá. Ou num daqueles carros comerciais dos lugares. Ah, os nem têm vidros atrás, é tudo chapa. Pode ter lá armas e pessoas amarradas, nem é nota. Já, assim pode ter sido qualquer um. Todos são suspeitos. Fogo agora parece um filme policial. Quem terá roubado? Um filme policial na tropa? Boa ideia, vi esse filme. E onde é que achas que essas armas estão agora? Quando deram pelo buraco na rede, já o carro ia estar longe. Pode ter sido um tempão depois. Semanas ou meses. Eu tenho uma teoria. Para mim, as armas foram para a Síria. Ao Estado Islâmico? Daesh. Mas sim, para o Daesh. Estavas-me a corrigir, Renato? Corrigir, não. Estava a informar. Agora diz-te Daesh. Está a dizer que eu sou uma pessoa mal informada? Não, Fogo. Podias não saber. Eu, como sou mais atento ao que se passa pelo mundo, acabo por saber mais destas... Daesh quer dizer o quê? É o nome do Estado Islâmico. Sim, mas quer dizer o quê? Pá, acho que não quer dizer nada. É tipo... É o... É o nome. Tipo Renato ou Bruno. Só que é como eles próprios se chamam. Por isso é que acho que é mais colético. Daesh é a sigla em árabe, ó burro. Estado Islâmico do Iraque e do Levante. Tu dizes Estados Unidos? Ou dizes United States no original, como eles próprios se chamam? Bem, és vacão que chega para os United States, és? Não. Por acaso até digo Estados Unidos. Quase sempre. Então no meu programa dizes Estado Islâmico, se fizeste favore. Ou então dizes a sigla. É Ili. É difícil dizer porque se pareceu um molequinho. Se está a deslâmico, é melhor. Ok, pronto, ganhaste. Mas então, o que é que achas desta minha teoria? De as armas estarem a caminho da Síria? Acho uma porcaria de uma teoria. Aquela era pouquita. É para a gente que faz coleção, sei lá. E as munições das metralhadoras é para tirar para o ar. Tipo os casamentos na Turquia. Nunca vi estê-los lá. Todos contentes a mandar tiros. Já, já vi. E volta e meia morre gente nesses casamentos. Isso é boé perigoso. E as granadas é a pior. Devem usar tipo foguetes. Devem mandar casas abaixo, sem querer. Será que... Tive agora outra teoria. Será que os fogos... Olha, Arnato. A tua primeira teoria era má. Mas esta... Esta é uma das três piadas teorias que eu vi em toda a minha vida. Aleixo FM. É Bruno Aleixo a falar no rádio. Aleixo FM. É Bruno Aleixo a falar no rádio. Bom dia. Hoje está cá o assistente Busto. Bom dia a todos. Bruno, hoje podíamos falar da reunião do G20 que decorreu em Hamburgo. Foi do G20? Pensava que era do G8. Não, foi do G20. Sabias que há um G67? 77? Não, não sabia. É dos países pobres. Mas já nem são 77, era só no início. Agora são alguns 130 e tal. Mas fica mal dizer G130 e tal. Ficou G67 na mesma. O nome é o mais estiloso de todos os Gs. Eu acho. Bem, mas esta cimeira foi do G20. Também há o G4. É o Brasil, a Alemanha, Japão e a Índia. Parece um grupo do Mundial de 1950. Também há o G200. Mas isso é um avião. E o G3, que é uma metralhadora. Bruno, pronto. Isso até é giro. Mas vamos lá falar da cimeira do... Até é giro? Pai, é com estas informações que se ganham apostas. Estas coisas são o verdadeiro serviço público. Então não é para falar desta cimeira do G20? Pode ser, vá. Olha, nesta de Hambúrgui, como sempre, houve confrontos entre manifestantes e polícia. E então? Não soubeste? Ainda nem a cimeira tinha começado e já tinham queimado carros. Queimaram os 12 ou 13 Porsches e tudo. Porsches? Oh. Mas ao quê? Não tenho assim tanta pena de queimarem Porsches. São carros de gente rica. Compram outro. Ficava com pena se tivessem queimado os 12 ou 13 Fiat Uno. Isso sim, oh, Fiat Panda. Mas, pronto, sempre que há estas cimeiras do G20, do G8, há sempre confrontos. Carros a arder, lojas partidas, pessoas feridas. Pá, tem burro médio. Marquem-se para a Arábia Saudita ou assim. Arábia Saudita até do G20 e tudo. Marquem-se lá para o meio do deserto. Certeza que não aparece lá nenhum manifestante. Mesmo que apareça não há nada para partir no meio do deserto. Vão partir areia? Nem dá. Olha, até nem é mal pensado. Podia ser que assim o Trump já acreditasse no aquecimento global, e assinasse o Acordo de Paris. Assim como? No deserto. Com temperaturas de quase 50 graus. Ah. Sabias que o G20 é 18 homens e só 2 mulheres? Pois, não há lá muita paridade, não. Gajas foi só a Merkel e a gaja do Reino Unido. E elas todas contentes. Contentes com quê? Não achas que queriam que houvesse maior equilíbrio entre homens e mulheres? Eu acho que não. Imagina que eras o líder de um país do G20. Há um intervalo nos trabalhos, vais à casa de banho descansadinho da vida, chegas lá, pimba. 17 gajos na fila, à tua frente. Hum? Mas quais 17 gajos? São os outros líderes, burro. Não vais a correr para chegar primeiro, ou arriscas-te a ter 17 gajos à tua frente. As gajas já que estão bem. São só duas. Nunca há fila. E só há uma casa de banho? Naquele piso? Se calhar só. Sei lá eu. E nem é só fila. É usar a casa de banho depois de 17 gajos lá terem ido. Nos vasos basta o primeiro gajos dar a casa de banho e aquele fica logo no cenário de guerra. Água por todo lado, papel higiênico molhado no lavatório, autoclismos por pichar, pinteiros públicos no interruptor, na torneira. E isto é só com gajos a usar. Agora imagina até 7. Olha, voltando ao tema do aquecimento global. Não sei se soubeste, mas o ministro francês apresentou um plano para acabar com a venda de carros a gasolina e a gás óleo. Até 2040. Então, quer a medida de carros a quê? Acho que a ideia é que os carros passem a ser todos elétricos. No futuro. Eu acho bem. Tudo elétrico. A exceção era ambulâncias, carros de bombeiros e carros da polícia. Hã? Mas porquê? Carros aglunando mais. Assim chegava mais depressa aos sítios. Ia logo achar a criminalidade. Imagina que eras um ladrão e ias saltar um banco. Depois ias fugir no teu carro elétrico. A polícia apanhava-te logo. Até podia ser aquelas bocarias daqueles Fiat Tempras que eles têm. Desde que fosse a gasolina, queria ver que ladrão é que sou... Então, recebi a mensagem durante o programa. Desculpa, eu pensei que tivesse metido em modo avião. Quem é? A mensagem? Não sei, não abri. Abra lá. Está agora? É do Renato. O que é que lhe querem? Está a dizer para falarmos também das propinas da universidade de que agora podem ser pagas em pelo menos 7 prestações. E que faz hoje antes que morreu o Erasmo de Ruperdão. O que deu nome ao programa Erasmo. Ah. Diz que não vai dar, é? Hoje já falámos dos temas chatos. Aleixo FM É Bruno Aleixo a falar no rádio. Aleixo FM É Bruno Aleixo a falar no rádio. Olá. Bem-vindos ao Aleixo FM. Hoje está cá o Renato com os seus assuntos que interessam pouco. Aí é que tu te enganas. Por acaso até trouxe coisas relacionadas com assuntos buena berra. Diz lá. Tinha duas cenas. Uma era a morte do George Romero, o homem que inventou os filmes de zombies. O outro era o regresso da série The Game of Thrones. Mas depois lembrei-me que a série The Game of Thrones também tem zombies. Fogo É coincidência. Até fiquei arrepiado. Então mas a Guerra dos Tronos não é coisas da Idade Média. Também metem zombies agora. Não foi nada agora. Sempre houve. Atrás da muralha, afastada da ação principal. E os White Walkers não são bem zombies. Quer dizer, são mais ou menos. Não estás a confundir com leprosos? Na Idade Média havia muitos leprosos. E andavam afartados. Na casa só deles. Para não pegar aos outros. Não. Tenho 100% de certeza. Se quiseres até... Uma vez vi um filme em que um homem se mascarava de leproso para fugir à polícia do rei. Como é que é a máscara de leproso? Era uma sarapilheira. Com sino. Tipo um guiso. Não, era mesmo um sino na mão. Sempre a tocar para as pessoas ficarem a contarem. Como é que se chamava o filme? Sei lá eu. Sabes a história de Pedro e Inês? Sei. Mas a história de Pedro e Inês não têm leprosos. Sabes os carrascos? Que eram três e o Dom Pedro só apanhou dois. O outro conseguiu fugir. Bastante as mascarou-se de leproso. Mas havia assim tantos leprosos. Não disseste que era só em casas afastadas. Só deles. Mas havia na corte também. Havia reis a morrer com lepra. É, oh, é. Dom Fonso II morreu disso. Podes-lhe confirmar se quiseres. Ah, pensava que isso era uma doença mais do povo. Os reis tinham acesso a cuidados de saúde. Médicos da corte e assim. Mas quais médicos? Aquele lá era medicina. Eles metiam-te a sangrar e depois ficavam parados a ver o que é que acontecia. Ou cortavam-te logo o braço se tivesse uma ferida na mão. Não sei se... O rei Felipe I tinha um filho que era tolinho. E os médicos meteram-no a dormir com uma múmia. Vê lá, o melhor que eles conseguiram lembrar foi isso. Meter uma múmia na cama de uma criança. E não é uma múmia daquelas dos filmes. Toda enrolada numa ligadura. Era um padre. Um padre embalsamado. E ele ficou bom. Ficou bom? Ficou traumatizado para o resto da vida. Também não entrou muito, deixa lá. Um ano ou dois depois já estavam a fazer buracos na cabeça com ferro. Fogo? Para quê? Para ver se o curavam, homem. Eu não disse que aquilo era gente a fazer coisas ao calha. E depois podia ser que tivessem sorte. Não sei. Há medicina assim mais antiga que ainda hoje é respeitada. Vê o exemplo das medicinas alternativas. São todas bem antigas. O que não havia era condições de higiene. É diferente. Pois também não havia, não. Uma pessoa limpava o rabo a um panito e ia logo a comer a seguir. Sem lavar as mãos. Ficava tudo burrado, tudo a saber ao burrado. Onde é que vais almoçar, hein? Aleixo FM. É Bruno Aleixo. A falar no rádio. Aleixo FM. É Bruno Aleixo. A falar no rádio. Bom dia a todos. Bruno, tudo bem? Como é? Apetecei-me um bolo e não me lembro qual é que era. Para dizer bolos. Depois vemos isso. Agora estamos no programa... É pá, dizer bolos. Que eu agora estou agoniado. Paunier. Não. Mil folhas, rim, travesseiro, bola de berlim, esquimó. Não. Pata de viado, caracola. Pá, velha se me respeitas um bocadinho. Eu alguma vez ia querer uma porcaria dessas. E eu tenho de desenhar. Disseste para dizer bolos. Mas alguma vez apeteceu uma pata de viado? Ou um caracola? Alguém? Não tens o mínimo de bom senso, tu. Agora havias de pagar o bolo que me apetece. Olha, até pagava, para ver se começa o programa. Mas se nem sabes qual é o bolo que te apetece, também... Calma. Já disseste um babá. Um babá... Aquele bolo que tens de sentir ali por cima. Sim, é esse que me apetece. Já me lembrei. Foi o Calíbrio. Pronto, ainda bem. Podemos começar o programa, então? Podemos. Mas pagas um babá, ahn? Pago um babá, pago. Olha, hoje trouxe dois temas. São temas de que áreas? Bem, pintura e cinema. Diz lá pintura, então. Para despacharmos essa seca. Ah, não sei se soubeste, mas o corpo de Salvador Dali foi usado há uns dias. E uma coisa curiosa é que o bigode dele estava intacto. Credo! Um esqueleto com um bigode? Como é o mado o Scooby-Doo? Não, não sei. Acho que não estava completamente esqueleto. Devia estar mumificado e assim. É uma múmia com bigode? Também dava para ser o mado o Scooby-Doo. O Scooby-Doo tinha sempre múmias atrás dele. Mas não achas curioso o bigode estar intacto? Isso é porque o bigode era postiço. O Salvador Dali já sabia que ia ficar um esqueleto com bigode. Essa gente faz filhos bastardos de propósito. Depois o cadáver tem que ser desenterrado para fazerem os tetos de paterneidade e é... Olha, um esqueleto com um bigode. Há uns que até metem óculos e cigarros. Eu não, eu quero ser embalsamado. Depende-me a vitrine. Mas quero ficar com uma cara triste e para as pessoas terem mais pena. Pronto, então o segundo tema... Despaixa-te lá que já estou a ficar distraído. Pensar o chantilly do meu babá. Cinema. Morreu John Herd, o ator que fazia do pai do Kevin no Sozinho em Casa. Qual era o Kevin? Era um dos maus? Ah, um dos maus? Era o groto principal. Ah, era o Sozinho em Casa. Teste-te-te dizer que era o pai do Sozinho em Casa. Assim é confuso, sei lá quem é que é o Kevin. Pensei que fosse o mau mais burro, aquele grandalhão. Caraca, mas no fim não aparece algum pai dos maus, por acaso? Não aparece no fim? Aquele velho com uma pá de neve? Pensei que fosse pai de um dos maus. Ah, não, esse é o vizinho dele. Do Kevin. Ele que até o ajuda no fim, dá com o pau nos maus. E um dos maus não era filho dele? Às vezes um pai tem que dar umas lambadas no filho. Sobretudo se andarem na má vida. E esse filho andava a roba a casas de garotos. Bate certo com a minha interpretação. Bruno, mas o... Pronto, não foi esse ator que morreu. Foi o John Herd, o que faz de pai do Kevin. O pai do Sozinho em Casa. Olha, tenho pena do ator. Mas do pai nem por isso. Era uma porcaria de pai. Só podemos ir lá ao início, arrelhar com toda a gente para apanhar aí o avião. Um rancho de garoto, tudo mal adequado. A culpa é dele, não soube do cara. E depois ainda se esquece o macho pequenito, que até parecia o mais atinadinho. Traumatizou-o para sempre. Não sei se sabes, mas depois disso, sozinho em casa, até se meteu na droga. Mas, opa, caramba, isso foi o ator, não foi o personagem. E então? O nosso pai esquecer-se de nós custa na mesma. Aleixu FM É Bruno Aleixu, para falar no rádio. E aí E aí Obrigado.